Boa noite a todos, boa noite a ouvintes da Rádio Monumental, 1080, internautas. Estaremos dando início a nossa sessão de câmara. De acordo com o artigo 120 do regimento interno, solicito ao primeiro secretário que posseda chamar os artigos veleadores. Câmara Municipal de Nova Ia, 17 na legislatura, 35ª sessão ordinária, sala das sessões, 16 de outubro de 2017, veleador Calcino Veiga, veleador Maldirson da Silva, veleador Ademaldir Rani, veleador Pedro da Minas Gerais, veleador Fábio Longuinho, veleador Careca da Alcadona, veleador Ana Lúcia da Saúde, veleador Fábio Longuinho, veleador Carreca da Alcadona, veleador Ana Lúcia da Saúde. O expediente terá a duração de duas horas, de acordo com o artigo 121 do barato 1º do regimento interno. Em votação, a ato da 28ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 28 de agosto de 2017, senhores veleador Fábio Longuinho, veleador, 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 Ata da 29ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 4º de setembro de 2017. Senhores vereadores, que a curva permaneça como se encontra, aprovado por mandado do voto. Ata da 30ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 11º de setembro de 2017. Senhores vereadores, que a curva permaneça como se encontra, aprovado por mandado do voto. Ata da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 11º de setembro de 2017. Senhores vereadores, que a curva permaneça como se encontra, aprovado por mandado do voto. Ata da 31ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 18 de setembro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 18ª Sessão Ordinária Subsequente da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 18 de setembro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 30ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 25 de setembro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 13ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 2 de outubro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 19ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 2 de outubro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 20ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 2 de outubro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 24ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 2 de outubro de 2017. Senhor Fernando, se estiver de acordo, permaneça em contos de encontro. Aprovada por unanimidade do voto. Ata da 21ª Sessão Extraordinária, subsequente da 17ª Doutrina da Câmara Municipal de Orelha, realizada em 9 de outubro de 2017. Senhores vereadores, que este acordo permaneça como simbólico, aprovado por unanimidade dos votos. Peço ao Fugueiro Sessentário que faça a deliberação de um projeto de lei número 123, parágrafo de 2017, do vereador Fábio Márcio. Câmara Municipal de Orelha, o vereador Fábio Márcio, projeto de lei ordinária 123, parágrafo de 2017, institui a semana de orientação das profissões para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais de Orelha, que dá outras providências. Governo 16 de outubro de 2017, do vereador Fábio Márcio. Presidente, deixa um grato. Deputado, agora, de acordo com o artigo 121 do parágrafo de 2º, nós passaremos agora a leitura de discussão de votação de moções e requerimento. Presidente, estamos encaminhando ao prefeito Fábio Márcio 261 indicações, sendo elas 3 indicações da Teval de Irnão, 29 indicações da vereadora Lúcia, 50 indicações do vereador Careca, 8 indicações do vereador Cléber Maravilha, 77 indicações do vereador Celso Pereira, 27 indicações do vereador Cléber Mar bruk, 9 indicações do vereador Cléber Maravilha, Artigo 124, 1º, é que pode ser votado os requerimentos aí na frente de uma ação. Peço autorização de vossa excelência. Artigo 124. Termino a feitura da matéria mencionada do artigo anterior, o presidente destinará o tempo de restante de ordem dos exigentes para o debate, votações e o uso da atributo. O que decida a seguinte preferência? Discussão e votação de clarecedores de promissões, discussão e votação dos requerimentos, 512. Então, nós votaremos primeiro os requerimentos e depois os moções. De acordo com o artigo 124, 512, em qual se empenhava. Câmara Municipal de Loreta, gabinete do vereador, é o senhor, requerimento, número 75, barra, 277. Senhor Presidente, apresenta a mesa, cumprida as formalidades de metas de ouvido em pedido penado, requerimento ao senhor, prefeito municipal, solicito informações sobre o valor gasto de eliminação pública na área empatida do parque de rodovias, antes das eleições municipais em 2006. Justificativa. Esse decrecimento se faz necessário pela falta de informações e cópias de documentos a respeito do valor gasto com a instalação de eliminação pública na área empatida do bairro de parque de rodovias, antes das eleições municipais em 2016. Por esse motivo, solicito que seja executida e engaminhada, na íntegra, para destacar o direito, os seguintes documentos. A. Própria de domínio de instalação de eliminação pública na área empatida do bairro de parque de rodovias. B. Valor total do custo com sua respectiva nota fiscal de pagamento para execução do serviço de instalação da eliminação pública na área empatida do bairro de parque de rodovias. C. Foi detectado algum problema para instalação de eliminação pública na área mencionada? C. Sim, qual problema detém a responsabilidade? Letra D. Como funciona a liberação do empregamento das casas na área empatida do bairro de parque de rodovias? C. Sim, por fim, solicito o voto em nome de meus pares e solicito que seja dada a ciência imprensa escrita para a área digital do município de Helena e região metropolitana de Parque de Parque registrada no banco de dados pela assessoria de publicação da estatal e comunidade. Sala das sessões, 6 de outubro de 2017. Auxílio Vieira, federador. Sala das sessões. para constar só a e-mail, para ele fazer a leitura na íntegra de cada requerimento de subsequência. Artigo 8.7. Inciso 2. Para completar a ação do plenário, o subsequência, esse já é a sua? Esse já leu, tem que colocar que a gente está em discussão, não haver discussão, está em votação. Se os vereadores estiveram de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Aprovado por 3 votos ao contrário. Contra. Contra. A moção está em discussão, não haver discussão, está em votação. Se os vereadores que tiveram de acordo, permaneça como se encontra. Contra. Contra. 2 votos. 6 a 2. Agora o artigo 187. que é a solicitação do Governo Fábio Nome é o de acordo com o artigo 187 será decidido pelo Governo e formulado virtualmente os requerimentos de solicita dispensas da leitura de determinada matéria ou ditudos constantes da ordem de risco ou da redação final gostaria que constate também a solicitação do peço ao primeiro o secretário faça a leitura do próximo Câmara Municipal do Oriente da Avenida Vereador Elson Vieira Equerimento nº 76 barra 2017 Senhor Presidente apresenta a mesa e cumprindo as formalizações de minha parte eu convido o presidente Requerimento ao seletista Senhor Prefeito Municipal solicita informações detalhadas sobre a contratação e a empresa para a realização do concurso público em 2013 sala das sessões 6 de outubro 2017 o requerimento está em discussão questão de ordem de ordem do público do público seu presidente eu gostaria chegando agora aqui assinando minha presença quero constatar nesses 8 horas e 20 minutos eu sei que eu devo ter passado alguns requerimentos eu queria saber primeiramente do que você trata a questão de ordem a questão de ordem eu preciso que o senhor lhe dê o artigo nós vamos conversar combinando qual artigo qual o artigo que o senhor está achando porque todos estão trabalhando sendo o artigo que é o artigo que foi utilizado no início da sessão agora para você lutar você precisa qual o artigo que eu poderia justificar quero agradecer a paciência do senhor até de estar esclarecendo dizer que é pra gente uma alegria concorrer nessa casa de leis nós sabemos que hoje é um momento importante é uma sessão que deve ter muito proveito eu quero que é é que você está falando você está falando você está falando em discussão não havia discussão está em votação votação nominal senhor presidente solicitação votação ok não , eu vou agradecer eu vou embora eu não eu Com o amigo, por gentileza. Vereador de Valdir, lá. Vereadora Luz. Vereador Careca. Vamos lá. Vereador Bruno de Camargo. Ministrativo, senhor presidente. Dois perguntas, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos, a todos os ouvintes, internados, a todos os pais. Eu confesso que foi um peito de surpresa, quero que registrar nessa casa essa querência, essa participação de requerimentos. Isso me deixa preocupado. Eu confesso, nós estamos no décimo mês, nós tivemos aí praticamente, tirando o recesso, cerca de oito, sete meses de trabalho. E já são 41 requerimentos aprovados por essa casa encaminhada ao senhor prefeito. Eu sei que os requerimentos é de trabalho do vereador, é serviço do legislativo e mais ainda, uma ferramenta para que seja feita a fiscalização. Só que eu tenho preocupação muito grande, porque hoje, esses mais de 40 requerimentos, nesse ano já aprovado, têm dificultado muito o trabalho do prefeito da Escola de Loreta. Além de que, todos nós sabemos, a minha resposta desse requerimento pode até ser motivo para afastamento ou até mesmo, aí, aperto do mandato do prefeito municipal. Eu tenho convicção que a prefeitura está e sempre esteja aberta. Eu estou no meu segundo mandato. Nunca tive uma resposta negada por parte do Executivo. Nunca tive uma informação, seja ela verbal ou por meio de ofício, negada por proteção de fiscalização, negada pelo Executivo. Minha preocupação é, qual é o grande objetivo desses requerimentos? Qual é a finalidade deles? Fica aqui o meu voto contrário e quero, sim, convidar a todos que estão para ir junto à prefeitura para buscar a informação que for necessária. Obrigado. Vereador Penaoutra Veracro. Vereador Ferreira. V мн. Vereador Fábio Gui. Vereador Fábio Mato. Vereador Pedro Abelaguito. Justificativo. Dois minutos, vereador. Senhor presidente, com todo respeito, senhor prefeito municipal, quando o vereador sempre começava, de aquele momento dele, uma frase de que, considerando que é dever do vereador fiscalizar, e é isso que fazia o que ele quer. Com todo respeito também ao vereador Bruno Camargo, que o estima muito, quando ele vem na tribuna e diz que nunca teve um requerimento de fiscalização recusado, eu gostaria que, se possível, ele apresentasse o requerimento dele fez de fiscalização e que foi atendido. Eu acho que jogar sobre nós, na posição de uma situação, em que nós fazemos requerimentos, os requerimentos feitos por eles foram aprovados, a impressão é de que nós é que somos a pedra dentro dos sapatos do senhor prefeito, muito pelo contrário, todos os vereadores aqui, sendo posição ou sendo situação, sempre quer e trabalha para o melhor que o governo. nós não queremos ter a máquina, vamos assim dizer, de que nós é que estamos atrapalhando a administração devido à quantidade enorme de requerimentos. Inclusive, tem um projeto de uma casa, já deve estar em uma pauta, que pela constituição, para responder, é vinte dias mais dez dias. E o senhor prefeito, ele tem trinta mais trinta, ele tem sessenta, tem no topo. Então, com todo o respeito, vereador Bruno Camargo, gostaria que o senhor me informasse quais são aqueles ingressos que o senhor fez, que o senhor falou no plural, de fiscalização e que foi respondido. São favorável pela pedra da 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 ped O requerimento é aprovado por oito votos, votado favoravelmente a De Valtir, vereadora Lúcia, vereador Careca, vereador Elson Vieira, vereador Pablo Alguim, vereador César dos Abridos, vereador Mauro Fadim, vereador Samuel. Votado contrariamente Bruno de Camargo, Bruno de Beiro, Pedro Pereira, Cleber Maravilha, Fábio Matos, Luizão e vereador César dos Abridos. O requerimento é aprovado por oito votos, pois estava tendendo no início do gabinete. Não me atentei, votei achando que era uma matéria, na verdade eu acabei de constatar a matéria que foi lida, então eu voto em contrário. Voto do vereador Mauro Fadim, contrário. 2, 4, 6, 8, 3, 6, 7, então o requerimento foi rejeitado por oito votos, votado favoravelmente. Votaram contrariamente Bruno de Camargo, Bruno de Camargo, Bruno Ribeiro, Pedro Pereira, Cleber Maravilha, Fábio Matos, Luiz Francisco de Lima Horizão, vereador Maurinho e vereador César dos Abridos. Não, contrário, contrário. Então o requerimento foi rejeitado. Próximo requerimento, só antes disso gostaria de explicar aos senhores vereadores, principalmente ao vereador Bruno Camargo. Nós iniciamos a sessão às 18 horas e 20 minutos com nove vereadores. O que foi que o artigo 124 do regimento interno, ele coloca o direito que seja feito e é o requerimento. Então, se você olhar o regimento, é 124. C, foi colocado em moções e o vereador Nelson Vieira solicitou o artigo 124, inciso II. E o vereador Fabio Matos, solicitou o artigo 18, 7, inciso II. Então a sessão começou às 18 horas e 20 minutos, que está marcada às 18 horas. Câmara Municipal de Lorena, gabinete do vereador Nelson Vieira, requerimento nº 77, barra de julho 17. Sr. Presidente, apresento a mesa, comprida as formalidades regimentais e ouvidas de agilidade primária, e cremento aos senhores do Sr. Prefeito Municipal, solicito informações sobre o pagamento de todas as vantagens, gratificações, horas extras e outros pagamentos aos servidores com grau de parentesco ao chefe do Poder Executivo. Gustavo Marcondes Teixeira da Silva, Mônica Leite Marcondes Medeiro e Marina Marcondes, no exercício de 2013 até a presente data. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2017, Elcio Vieira, vereador. A moção está em discussão. O requerimento está em discussão. 9. Discussão está em votação. Votação nominal apresentada pelo vereador Buda Camargo. Vereador Antigo Altirnão. Vota. Vereadora Lúcia. Vota. Vereadora Lúcia. Vota. Vota. Vereador Careca. Vota. Vereador Buda de Camargo. Vota. Vota. Vereador Buda de Neves. Vota. Vereador Beto Cereira. Vota. Vereador Pedro Maravilha. Vota. Vereador Fábio. Vereador Carlos Pinheira. Vota. Vereador Vato Longuinho. Vota. Vereador Vato Mato. Vota. Vereador Pedro Vila Brito. Vota. Vereador Luizão. Vota. 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 Vereador Mauro Cadico. Vota. Vereador Samuel. Contraio. Vereador. Pantinho. Vereador. Questão de órgão. Questão de órgão levantada. Qual artigo já está? Oito sete. Artigo oito sete. Oito sete. Oito sete. Atenção de órgão. Oito sete. Oi. Oi. Todo sete. Oito sete. aprovado, votaram favoravelmente a derogir ambos, velhador Aluça, velhador Careca, velhador Elcio Pereira, velhador Fábio Monquim, velhador Pedro Borabito, velhador Mauro Fadim, votaram contrariamente, Bruno de Camargo, Bruno Ribeiro, Pedro Pereira, Pedro Maravilha, Fábio Matos, velhador Luizão, velhador Samuel, velhador Aluça. Próximo requerimento. Câmara Municipal de Lorena, requerimento nº 78, barra 2017. Senhor Presidente, apresenta a mesa, cumprida as formalidades regimentais, eu ouvi o decreto plenário, requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicito esclarecimentos sobre a prova de veículos da Prefeitura Municipal de Lorena, sala das sessões, 9 de outubro de 2017, Alcimio Vieira, vereador. O requerimento está em discussão, não, em discussão, está em votação. Votação nominal, solicitado pelo vereador Bruno Camargo. Vereador Aluça, vereadora Lúcia. Vereador Careca. Vereador Bruno Camargo. Vereador Bruno Ribeiro. Vereador Beto Pereira. Vereador Cléber Maravilha. Vereador Elson Menezes. Vereador Pato Longuim. Vereador Pato Matos. Vereador Pedro Aguído. Vereador Luizão. Vereador Mauro Padil. Vereador Samuel. Vereador Bandinho. Vereador Mauro. Vereador Mauro Padil. Votaram favoravelmente a vereadora Lúcia, vereador Careca, vereador Elson Vieira Júlio, vereador Fábio Longuim. Vereador Pedro Aguído, vereador Mauro Padil e vereador Samuel. Votaram contrariamente a vereador Bruno Camargo, Bruno Ribeiro, Pedro Ferreira, Cléber Maravilha, vereador Fábio Matos, vereador Luizão e vereador Bandinho. Vereador Luizão e vereador, próximo requerimento. nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2017, ao fim de emagreado. O requerimento está em discussão. Não há vida. Discussão está em votação. Votação final, senhor presidente. Solistação, voto final pelo vereador Bruno Camargo. Vereador Atebaldiva. Vereadora Lúcio. Vereador Careca. Vereador Bruno de Camargo. Dois minutos, vereador. Senhor presidente, realmente eu quero controlar e autorizar o Vossa Excelência. Eu estou vendo nas últimas sessões Vossa Excelência tem contido e firme, rigorosamente, a situação do horário. Sou compreensivo. Eu só queria registrar o constar a ciata. São várias proposituras no meio do vereador. E eu confesso que eu tenho minhas dúvidas na mesma sessão. Se isso, eu gostaria depois, até juridicamente, se um vereador pode, na mesma sessão, ter aí várias proposituras. Mas não sei que ele está em ato, tem necessidade de ser agora, mas queria parabenizá-lo pelo trabalho que ele produzindo na casa. Eu vou te contar. Vereador Puzo Henriqueiro, vereador Pedro Ferreira, vereador Reber Maravilha, vereador Elcio Vieira, vereador Pablo Lombi, vereador Pablo Matos, vereador Pedro da Tevapia, vereador Luizão, vereador Paulo Matos, vereador Paulo Matos, vereador Samuel, vereador Bandim, vereador Oato, Oato, contrário, 368, 367. O requerimento foi aprovado por 8 votos, contra 7, votado, vereador Lúcia, vereador Careca, vereador Elcio Vieira Júnior, vereador Pablo Gui, vereador Pedro Velasino, vereador Márcio Gui, vereador Samuel, votado, contrário a mente, Bruno Camargo, Bruno Ribeiro, Bela Pereira, Cleber Maravilha, Fábio Matos, Luizão e o Oato. O último requerimento agora. Câmara Municipal de Goiânia, Cabrinha do vereador Elcio Vieira, requerimento número 79, barco 2017, senhor presidente, apresento a mesa e cumprida as formalidades regimentais que eu ouvi do Eglês do Plenário, requerimento ao senhor prefeito municipal, solicito esclarecimento sobre o procedimento administrativo das inexigibilidades da Berencia Escolar em 2013. Sala das Sessões, 9 de outubro de 2017, Elcio Vieira, vereador. O requerimento está em discussão, não há discussão, está em votação, por gentilidade. Votação nominal. Isso aí, de votação nominal. Foi citado a votação nominal para o vereador Fábio Lombi. Só queria dar uma resposta para o vereador. Vereador, pertinente o seu pedido, o jurídico já está progredindo a resposta para que o senhor saia com as informações corretas. Vereador, vereador Azeboquil, vereador. Vereador Augusto. Vereador Careca, alocador. Vereador Búzio de Camargo. Dois minutos, vereador. Sobre a senhora que o vereador é o voto, o voto é contrário e também a gente está ligado porque é o sexto que ele me deu do meu do vereador para que pudesse mostrar também a minha nossa fala. Obrigado. O que é o vereador? O vereador Bruno Oliveira. Vereador Bé Tereira. Vereador Cléber Maravilha. Vereador Elcio Vieira. Vereador Fábio Longuinho. Vereador Fábio Matos. Vereador Fábio Matos. vereador Pedro D'Avijo vereador Luizão vereador Mauro Cardi vereador Samuel vereador Bandim vereador Rocha o requerimento é reclamado por 2, 4, 6, 8, 9 votos votaram favoravelmente Adelogir Ramos vereador Anúcio vereador Careca vereador Elcio Vieira vereador Fábio Lomit vereador Pedro Avila Vista votaram conclaramente Bruno de Camargo Bruno Ribeiro Pedro Pereira Frederico Maravilha vereador Fábio Matos vereador Luizão vereador Mauro Cardi vereador Samuel vereador Rocha entrarem para várias moções peço ao senhor que faça a aventura que lhes amostrou Câmara Municipal de Orelha Cabinete do vereador Pedro D'Avijo moção de apoio número 231 barra 2017 emenda moção de apoio à Frente Nacional contra a liberação da maconha e da cocaína liderada pelo deputado do deputado estadual Corpo de Machado presidente estadual e secretário da executiva nacional do PTB senhor presidente considerando que a dependência é e o consumo sem controle de qualquer tipo de droga e que é considerada uma doença que inclui fatores fisiológicos psicológicos e psiquiáticos considerando que o uso de drogas por crianças e adolescentes no Brasil e venho crescendo cada vez mais eu estou em estudo onde eu tenho que 24,7% dos jovens entre 10 e 17 anos já experimentaram algum tipo de droga considerando que em muitos casos os usuários de drogas se envolvem em crimes tais como narcotráficos que eu insisto retornam-se vítimas de violência além de estarem sujeitos a outros perigos como as doenças sexualmente transmitidas e gravidez indesejada considerando que a primeira vítima da violência relacionada ao uso de drogas é a própria família do uso de homem e que muitas vezes começam a roubar de Deus os objetos de sua própria casa para vender e sustentarem o consumo e que esgotada esta fonte parte para crimes maiores como os voos de carros assaltos e até mesmo homicídios considerando que em recente pesquisa realizada entre junho de 2012 e junho de 2013 apontou que ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil tem algum familiar dependente que ele tem que seu parente beba ou se drogue até morrer considerando considerando que a lei cumpre 1443 de 23 de agosto de 2006 estabelece normas para a depressão à produção não autorizada e ao tráfico imícito de drogas e que em seu artigo 28 define que quem adquirir guardar tiver em propósito transportar ou trouxer consigo para o consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacurdo com determinação legal ou regularidade será submetido aos vetores da lei considerando que o Supremo Tribunal Federal recebeu a ação da Defensoria Pública de São Paulo propondo a eliminação do artigo 28 da lei anti-drogas lei nº 13.343 de agosto de 2006 que proíbe o porte ou uso de qualquer quantidade de droga e que três ministros do Supremo do Tribunal do Centro Federal já votaram a favor e com mais três votos nessa direção a venda de droga estará automaticamente autorizada e o que é mais absurdo o tráfico legalizado considerando que essa atitude que se essa atitude for aprovada do Supremo Tribunal Federal aumentará em ruim as chamadas cracolóides e isso será o fim brássico e triste de milhares de famílias e com o crescimento da violência gerado pelo conflito discriminado das drogas a sociedade será mais adaptada considerando que com a criação da Frente Nacional contra a Liberação da Maconha e da Cocaína lançada oficialmente no dia 8 de junho de 2017 na Assembleia e na Administrativa do Estado de São Paulo cujo objetivo é defender a família e a sociedade preservando os valores éticos e honorários bem como o próprio usuário em sua integridade física e psíquica considerando que ao longo dos últimos anos o Brasil sofreu um grande aumento de consumo de drogas e infelizmente não houve uma mudança correspondente nas políticas públicas que pudesse no mínimo atenuar o impacto negativo das drogas no indivíduo e na sociedade é que somos contrários à liberação da maconha e da cocaína com a retirada do artigo 28 da lei de 1343 de 23 de agosto de 2003 pelo Supremo Tribunal Federal sendo assim solicito voto o nome dos meus pares para que tal desgraça não tenha a pairar sobre nossas famílias e a sociedade em geral salva das sessões de 16 de outubro de 2003 concordo a excelentíssima senhora Carmen Lúcia diviníssima presidente do Supremo Tribunal Federal Brasília também ao excelentíssimo senhor deputado federal Campos Machado dos ministros presidente do PTB São Paulo empresas que me falaram subscreve Pedro Danilo Abrito vereador Maurício Fradini vereador Sábado vereador Paulo do PTB a moção está em discussão pela ordem do vereador Pedro Danilo em seguida de luta o que as drogas causam não apenas no indivíduo usuário mas principalmente na sua família acho que vai colando da vida e agora vem a defensoria pública de São Paulo encaminhou ao Supremo Tribunal Federal para que o artigo 28 da lei 11.343 que trata do consumo sobre a droga seja retirado esse artigo 28 é que proíbe então é inadmissível será que a liberação da maconha liberação da cocaína vai diminuir a caracolândia ou vai aumentar a caracolândia vai diminuir a violência ou vai aumentar a violência vai diminuir o roubo o homicídio o latrocínio ou vão aumentar o roubo o homicídio e o latrocínio então nós estamos apoiando essa frente nacional contra a liberação da maconha e da cocaína pelo Supremo Tribunal Federal e paz bem nos senhores três ministros já assinaram fabulavelmente a liberação da maconha e da cocaína talvez esquisar para haver mais caracolândia em nosso meio com mais três votos isso se torna aprovado legalizado o uso do tráfico da maconha e da cocaína 28 milhões de pessoas no Brasil já tem um dependente que e a droga não traz dinheiro traz sim o tráfico que ele é um empresário ele não fuma ele não se droga ele não bebe ele usa o cidadão ou outras pessoas para fazer o tráfico então ele é um grande empresário e todos nós sabemos a violência as mortes que são causadas pelo uso das drogas eu gostaria eu gostaria que os senhores votassem favoravelmente a essa moção de apelo contra a liberação das drogas da maconha e da cocaína não é dessa maneira que nós vamos acabar com as caracolândias e ao governo ter menos perfeição aplicando mais dinheiro na educação na saúde no transporte nas moradias para que possamos tirar de baixo de pós de adultos e marquises aquelas famílias que não tem de onde sobreviver vai sobreviver do tráfico das drogas ele é de incílio que o Supremo Tribunal Federal de Terminando ser presente a dores pedidos aprovando a liberação da cocaína e da maconha será que isso como eu já disse vai acabar com a caracolândia? não vai aumentar a violência o homicídio o latrocínio e tudo que é negativo porque que não aumenta o controle nas divisas para evitar a evasão de divisas o controle nas fronteiras porque se tanto dinheiro roubado não vai para a saúde para dar casa para quem não tem e não ficar no transporte de manhã cedo todo mundo tapinhado como uma lata de sardinha mas não pergunto se um parente dele fosse drogado viciado se ele gostaria que fosse liberado o uso da maconha e da cocaína não é dessa maneira que nós vamos resolver o nosso problema é tomando vergonha na cara tendo respeito com o dinheiro público e não dessa maneira peço aos senhores que votem favorável senhor presidente muito obrigado e desculpe se passava uns segundos e um minuto a moção está em discussão pela ordem do vereador Nelson Vieira senhor presidente senhor presidente novos colegas nós estamos discutindo aqui uma moção de apoio do vereador Pedro do Vila Brito a frente nacional contra a liberação da maconha e da cocaína nós estamos aqui num momento muito oportuno porque nós estamos vivenciando em Lorena uma cidade hoje assustada apavorada uma cidade hoje que nós uma pesquisa realizada pela Albuçal e uma pesquisa realizada por este vereador por uma empresa séria foi o item segurança campeã nas pesquisas na pesquisa da Albuçal deu 70 e poucos por cento hoje a segurança será que liberar a cocaína e a maconha vai ajudar quem? vai ajudar o prefeito de Lorena já usa escondidos que o doutor do sábio mas se aquela pessoa humilde que não tem dinheiro pra realmente beneficiar sua recuperação que não tem condição hoje de fazer um cenário porque o prefeito de Lorena fechou o cenário porque ele não é hoje apoio não é um adepto a industrialização da cidade que fechou comigo aí nós temos um vereador que vem atribuando outros colegas e diz que é um absurdo fazer um requerimento o prefeito que está metendo ao longo de dinheiro gasta 500 mil e não é uma fonte da pressa gasta 5 milhões para informar a pressa e nós não podemos perguntar o quanto ele pagou numa banana até hoje falaram pra mim que o Bruno Cabal não quer trazer o preço da banana e não foi o homem de trazer o preço da banana até hoje até hoje desde fevereiro e ainda tem que dizer que nós somos proibidos de fazer um requerimento enquanto que o atual prefeito na época dele ele foi menor a média era 70 requerimentos por ano 60 foi 244 dá uma média de 60 anos e está reclamando que nós fizemos 40 esse ano só ele fez 204 requerimentos e que é um cúmulo absurdo mas lá atrás o ex-prefeito respondeu todos os requerimentos do prefeito marmola e hoje ele se esconde através dos novos vereadores como uma frente como um escudo pra tentar mostrar a verdade pra população o que que é uma cocaína no nariz do prefeito hoje da cidade acontece sabe o que acontece segurança 72% assustando a população porque ele fomenta esse mundo do crime na cidade do América um antigo direcionando a prisão já foi por isso quatro meses por graça teve o primeiro prefeito que teve os meios bloqueados pela justiça não é bandido homem é santo vai ficar aplaudindo ele aqui uma parte feira então senhor diretor só favorável a moção de apoio do vereador Pedro eu acho que tem certeza que essa casa vai ser porque fomentar cocaína só no nariz do prefeito ao Marcos aqui nós não fomentamos e somos fomentia isso porque quem tem filho sabe que isso não é um mundo não é um mundo bem melhor eu quero um mundo bem melhor para as novas gerações eu quero encerrar a indolência que o senhor fechou eu quero uma comilha que o senhor mandou embora eu gostaria que a cidade tivesse tudo isso e tivesse a segurança que o senhor acabou para a cidade de Moreira estou favorável votação nominal senhor presidente pedido do vereador Pedro da Vila Felipe Samuel Júnior votação nominal Adé Valdir Ramos justificativo de voto o senhor tem dois minutos presidente Paulo Sal Pedro da Vida dos vereadores também são idosos como eu na nossa época a maconha é liberada a droga é liberada na época nossos pais era tudo liberado para trocar aí vocês estão vendo aí gente e não tinha o que tem longe a violência que tem longe justamente porque está proibido no avião justamente porque está proibido e quanto mais o país proibir pior vai ficar ter que vir a cenar em escola hoje com 10 anos o traficante na poeia pegando as crianças induzindo no trafico e eu faço convicção disse pra vocês rola com as escolas de noite pra você ver na nossa cidade é isso que eu tenho que pedir aqui autoridade na nossa cidade a fiscalização da nossa cidade como eu se falou muito bem aqui cadê o nosso Senai na nossa cidade foi fora por esse prefeito nós temos condições de tirar as crianças da rua gente essa é a solução não tem outra nós temos que pegar todos os autoridades da nossa cidade longe geradores prefeito e todos os autoridades da nossa cidade mas nós tornamos fácil isso não podemos mais deixar nossos crianças que aqui estão vindo estão nascendo porque daqui a pouco vai estar com 10 anos no Olímpico e se não eu não tenho condições para essa criança vai tudo procurar novamente todos porque quem já está cessando de descerar quantas pessoas eu tenho aqui fora de Morena por causa de tráfico vou ajudar nós tudo é de novo porque não tem emprego não tem estudo suficiente para ficar no cenário na nossa cidade eu estou brigando para o cenário voltar a coisa mais linda que tem em Morena a guarda de mim na nossa cidade não pega por ser doer passou pela guarda de mim na nossa cidade com o público ele é do outro esse é o caminho das crianças para mim para a droga então eu sou prefeito ouve esse prefeito aqui ouve o superiador aqui não vou ser isso que eu disser mas ouve o superiador aqui vamos voltar a guarda de mim pelo amor de Deus vamos elevar nossas crianças que aí estão vindo eu sou o seu camarada mas sou conto do que ele está colocado porque jamais eu vou proibir também que a droga não seja liberada mas não vai ser solução eu vou provar isso para vocês que se fosse solução entendeu o controle dele não tem que tocar isso no mundo inteiro vocês sabem disso todos os países têm liberado a droga a violência dependendo do trabalho dependendo por favor por favor o senhor já inseriu mais de um minuto do seu tempo por favor é um momento para quando o senhor vai falar é isso que eu tenho que eu tenho entendeu então foi isso que vai ser que vai ser que vai ser bom pensar melhor obrigado seu voto beleza favorável obrigado vereadora Ana Lúcia favorável vereador Anderson Aparecido vereador Bruno Camargo vereador Bruno Ribeiro vereador Carlos Alberto Pereira vereador Cleber Alexandre o senhor tem dois em dois boa noite senhor presidente boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite vereadores nosso presidente vereadora eu posso favorável a noção do governo do Pedro porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de liberação que acontece eu não imagino de forma alguma ver a esposa ver o meu filho ver a minha filha passando numa rua seja qual for e estar de forma liberada as pessoas usando a minha cabeça então eu sou favorável a essa noção e penso que é necessário nós necessitamos de investimento não só na na segurança pública mas também todas as instituições que trabalham forte na base crianças jovens adolescentes nós precisamos disso projetos medidas que venham favorecer ajudar beneficiar todas as instituições que trabalham com a família que valorize uma família aí aqui eu quero incluir a igreja que faz a parte dela eu quero incluir todas as instituições que fazem a parte dela isso é fundamental a conscientização é fundamental Lorena também tem o corpo tem a polícia tem a guarda o pessoal tudo trabalhando forte infelizmente a luta ela é árdua a luta é difícil mas esse vereador vereador que é maravilha é totalmente contrário à liberação de qualquer tipo de torpecência voto favorável e parabenizo o nome do vereador Pedro vereador Elcio Veira Jr vereador Fátio Longuinho vereador Fátio Matos vereador Pedro da Pelo Brito senhor tem dois minutos vereador senhor presidente minha amena minha saudosa mãe da carioca eu passei grande parte da minha infância no Rio mas hoje eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro e passar naquela avenida Brasil vejo os senhores que diariamente nós vemos na televisão os tiroteiros que matam inocentes dentro de casa dentro da escola São João Guilherme de Caxias era baixada pela Valência lá não se vive lá não se vive com tanto tiroteiro o governo mandou pra lá esses dias mil homens da Guarda Nacional não resolveu o governo queria ter políticas sociais políticas de inclusão para o jovem o adolescente o chefe de família que quando não vê uma saída e ele tem que colocar o que comer dentro da sua casa não tem emprego ele parte para as drogas isso é triste e mais triste ainda é ver que pessoas que estudaram fizeram faculdade fizeram o direito advogada juízes e hoje são ministros da maior corte que é o Supremo do Tribunal Federal que aprovam a liberação da Amazônia e da Caxias que mensagem nós vamos dar para aquele jovem para aquele cidadão o que ele espera para o futuro dele se aqueles que estão primeiramente abaixo da Constituição Federal são a favor da liberação da Amazônia da Caxias e da Caxias e da Caxias e da Caxias são só piorados vereador Luiz Francisco de Lima vereador vereador Mauro Gonçalves Francisco de Oliveira para o Água vereador Samuel Andrade Melos de Caxias o senhor tem dois minutos obrigado senhor presidente vereador presidente óptimo da saúde parceiro população aqui presente eu faço questão aqui de vir deixar algumas pequenas palavras o que está em jogo neste momento não é apenas a liberação das drogas existe uma agenda globalista que eles vão pautando vários assuntos hoje que está em discussão é a liberação das drogas essa agenda é uma agenda expertista que como o senhor Pedro falou que a gente fica desculpa o vereador Pedro falou fica afasmado mas como o ministro vota favorável de liberação das drogas a irritar não é só isso é liberação das drogas é liberação do aborto que foi aprovado em alguns dias é liberação de casamento homossexual é liberação dessas artes de cenas que nós temos visto por aí há poucas semanas atrás a mãe uma peça teatral lá onde tinha um homem duro pelado e uma criança de 5 anos ela motivada a tocar esse homem isso ou seja nada mais é do que perufilia então existe essa agenda eu sei que é que o que nós fazemos é apenas não vai necessar de certa forma um repúdio mas fazendo esse apelo eu acho que o que nós fazemos talvez não interfere o que vai interferir geralmente é o voto dos ministros mas então nós devemos ficar atentos aquilo que hoje essa agenda esquerdista globalista percebe colocar na nossa família é introduzir a ideologia de gênero vai ensinar as crianças da escola colocar matérias de gênero dizendo para os nossos filhos que ele para o meu filho por exemplo ele não é homem ele é ele que pode escolher o sexo dele tendo em vista eu já coloquei um projeto que está fazendo nessa casa de lei que é a escola sem partido que fala que também vai nesse sentido então é lógico que eu vou afavorar a moção do vereador do co-autor junto com ele mas o que está em jogo é claro que nós não vamos mudar nada mas é isso existe hoje uma agenda globalista que vem contando várias situações como eu falei é liberação das drogas casamento homossexual é ideologia de gênero é artes obscenos pedofilia enfim e isso eu não quero registrar todas essas situações eu quero pedir licença ao vereador para assinar a moção dele parabéns parabéns deputado campo machado chama por estar defendendo e levantando essa bandeira mas pra mim simplesmente simplesmente essa situação até então o Congresso Nacional é pra desenhar o foco daquela rapalhada que estão lá eles estão querendo desenhar o foco da ladrão usar daqui pra lá essa é o COVA verdade, toda ação existe uma reação, e pode ser no alto escalão, no médio e no baixo, e para mim não escapa de uma certeza que isso é para tirar o foco de toda a situação e da calamidade, e que hoje o senhor disse aqui na tribuna, o estado do Rio de Janeiro, um estado que foi mais, mais reporteado, mais roubado, um estado falido, e os prentitos governadores, deputados, envolvidos em calamidades horríveis de desvio de dinheiro, e hoje a polícia militar, hoje deputado federal do Rio de Janeiro, e não só do Rio, como de São Paulo, como de todo o estado, todo o país, que se chama Brasil, infelizmente, Pedro, o Rio de Janeiro, eu acho que foi 75% de uma calamidade de roubo, e de roubo nos cofre público, e infelizmente, por essa calamidade, esses deputados e governadores, não tiveram e não tem força contra os traficantes hoje, porque eles não podem julgar e muito menos falar dos traficantes, não tem força, perderam a força, é o que eu tinha que falar, muito obrigado, senhor presidente. A moção foi aprovada por 3, 6, 9, 12, 13 votos, votaram favoravelmente, vereador professor Sinaldi, Dr. João Esclare, vereador Lúcia, vereador Careca, vereador Bruno Viveiro, vereador Clédio Maravilla, vereador Elson Viera, vereador Fábio Alvino, vereador Pedro Abelapito, vereador Luiz Alvino, vereador Mário Capacito, vereador Samuel, vereador Banco e vereador Alvino. E o senhor, o senhor qual o artigo, o senhor, o senhor? 117, senhor, o senhor? 117. 117. a retirada do artigo 46 não, se o senhor quiser colocar em votação a deliberação do denaro o artigo 17 a gente entra na hora do dia então, seus vereadores coloca a precessão aos senhores nós estamos retirando o artigo 46 e a gente entra na hora do dia o senhor estiver de acordo permaneça como se encontra aprovado por unanimidade do voto peço então que seja o primeiro projeto o senhor presidente questão do órgão, artigo 207 questão do órgão do pastor liberador brasileiro, artigo 207 peço o conversão do órgão do plenário a retirada dos projetos de lei 83, 92, 104 110 e 114 retirada ok, eu só queria confirmar a lei igual mesmo se está tudo ok então, seus vereadores de acordo com o pedido do vereador do artigo 207 a vista do projeto 83, 92, 104 110 e 114 que os senhores vereadores estiverem de acordo permaneça como se encontra aprovado por unanimidade do voto o senhor o senhor não foi aprovado a retirada do a retirada do o senhor 80, 92, 104, 106, 143 voto ao contrário peço o próximo 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 projeto eu quero fazer a nossa eu gostaria que você possa consultar seu plenário, se aceita que seja colocado na ordem do dia, se o plenário aceita. Eu vou confirmar primeiro com o jurídico, certo? O jurídico da casa, ok? Qual o procedimento eu tenho que adotar, ok? O jurídico da casa, 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 ok? Eu vou seguir a coordenação jurídica, vou dar sequência nos projetos e depois ela vai dar a operação jurídica em questão do tempo. Ok. Então, qual é o seu juiz, senhor? Questão de ordem, eu vou levantar o primeiro quadro mais. Artigo 87. Artigo 87. Isso, para o projeto dos noventa. Noventa? Só no meio. Não, não. Só no número roberto. Não, não. A pedido do vereador Fábio Márcio, o artigo 87, a vista do projeto... O vereador Fábio Márcio, por isso eu peço que o senhor se acompanhe ali, o senhor não pode tirar, o senhor já tinha ventilado outra vez, isso tem que ter uma salvação de... E o pedido de vista também, o artigo é 207. Questão de ordem levantada pelo vereador Orquês da Vila Bíblia, qual o artigo? Artigo 207, solicita o início do projeto do Avento. Ok. De acordo com o pedido do vereador Orquês da Vila Bíblia, o artigo 207, vista do projeto 90, senhores vereadores que estiverem, por favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de voto. Peço o próximo projeto. Questão de ordem levantada pelo vereador Bruno Carvalho, qual o artigo? Senhor Deus, cuida do Tão, preciso muito o Senhor. Peço que venha o projeto, mas que a gente possa votar o projeto. Então, peço ao primeiro-secretário, faça o chamado, cheio dos vereadores, para que possam formidir. Diretor. Diretor. O vereador Bruno Camargo, o vereador Lúcio da Saúde, o vereador Lóxica, o vereador Fábio Márcio, o vereador Bruno Jovem e o vereador Prontinho. Eu sou o primeiro secretário para a sabedoria do projeto de lei. O vereador Pablo Camargo e o vereadorák, o vereador Dakar, o vereador Bruno Camargo e o vereador Prontinho. Veto total nº 7 ao Projeto de Lei Originária nº 73-2017. Emem. Projeto de Lei. Sr. Presidente, Comissão de Justiça e Redação, dá parecer contrário ao veto. Coloco em discussão o projeto. O veto do Projeto de Lei nº 07-2017. O veto do Projeto de Lei nº 73-2017 está em discussão. Dotação não está em discussão. Agora não havia discussão, está em votação. O veto do Projeto de Lei nº 07-2017. Mas a questão é que eu tenho que registrar, né? Eu tenho que registrar. Esse é o sete. Esse é o Projeto de Lei nº 73-2017. É o veto. Pedido de votação nominal do veto. Certo, ok? Aqui, votado pelo vereador. Pago um A, porque na realidade, vereador, A questão de todos os pedidos, você está registrando na minha A, ok? Pelo respeito, é só para me encostar ali. Ajuda eu, por favor. A pedido, vereador, a Bluquim, votação nominal. É o Projeto de Lei nº 73-2017, é o veto indiferente ao outro. O veto indiferente ao povo, você está registrando na minha A, ok? Quem que metou? Quem que metou esse projeto de lei? O governo, que o senhor tem conhecimento, o veto do que vem e no Muzu, do prefeito, depois de elaborar o projeto. O governo precisa saber o que é. A questão é a favor do projeto. O prefeito, o level, o level, o level, o level, a paráquia, o problema. A favor, a favor. A favor, a favor. E com certeza que o problema, o governo, a base dela, o governo, o governo. A favor, a favor. o cara ok vereador vereador careca vereador Ludo Camargo vereador Bruno Mineiro vereador 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 e dizer, sou favorável ao perfeito, eu sou favorável à UPA, contra o veto, parabéns, irmão. Vereador Fábio Bonquim, contra o veto. Só repetir o vereador Nelson Vieira, contra o veto, favorável ao perfeito, contra o veto. Vereador Fábio Matos. Dificativo de voto. Dificativo de voto, dois minutos, vereador. Senhor presidente, hoje à tarde eu estive juntamente com o setor jurídico da prefeitura, aonde que logo lá atrás a gente teve uma moção de apelo que caminhamos junto ao prefeito, que é a agressão do FUBEN. O FUBEN está sendo criado, o FUBEN estará vindo para a Câmara, para a gente votar e votar a favor. E vai ser uma iniciativa do prefeito municipal. Dentro dos artigos do FUBEN, tem esse incentivo através de um posto que é o IPTU. Então, eu sou a favor do veto, e é hora de chegar, juntamente com o prefeito, o projeto FUBEN, que é o FUBEN, um fundo de proteção aos animais, que vai ser gerado benefício, e o criar um conselho onde vai vir a ver melhorias, que é ainda mais, trazer mais recursos para a cidade, porque se a gente vai melhorar ainda mais a qualidade dos animais. Com licença. Vereador Pedro, ouvido. Doutro Luiz. Senhor presidente, esse projeto, pelo jurídico desta Casa de Leite, teve um parecer favorável, não foi um parecer institucional. O que está ocorrendo é que os vereadores apresentam no projeto, aprova-se. E depois vem um veto, o vereador escapou o seu prefeito, aceitam o veto do seu prefeito, mas o prefeito vai emandato. Por quê? Se a função do vereador é criar leis, e foi criada uma lei, e essa lei teve que parecer favorável do jurídico desta Casa de Leite, por que agora não dá conta, imitir o vereador de criar projeto, e vai achando o prefeito. Então, nós temos alguns terreiros de projetos, mas que não são aprovados. Tem que ir prefeita que tem que mandar. O que é isso? Se der um projeto de lei com o vereador, digo, divulgar a situação, e for o seu favorável, eu sou favorável. Se o prefeito mandar o veto, ao contrário, o vereador tem o direito de apresentar um projeto de lei e ser respeitado pelo Executivo. Acredito que o respeito tem que haver de ambas as casas, tanto do Executivo quanto do Executivo. Ficam agora os vereadores da situação rejeitando um projeto que foi aprovado por eles. O prefeito mandou o veto, então vamos agarrar o direito do prefeito. Olha, meu Deus do céu, vamos respeitar um pouco mais. O que é isso? Presidente, uma boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos os ouvintes da área e internautas. Primeiramente, presidente, eu gostaria aqui, em público, de parabenizar a iniciativa do vereador Fábio Matos, quando ele leva ao jurídico da Prefeitura uma belíssima ideia com esse projeto que está por vir do Executivo, que é o FUBEN. Em contrapartida, vereador Fábio Matos, já adiando para você o meu voto favorável a um projeto, por mais que seja do Executivo, eu sei que é uma iniciativa e uma ideia sua, e você poderá contar com o meu voto favorável, de verdade, favorável à causa animal. Mas temos que dizer também que este projeto trata-se de um fundo que será recolhido e que terá totalmente a administração de funcionários da Prefeitura, designando para qual órgão será usado esse benefício e esse dinheiro. Fico muito triste, por outro lado, vereador, você me desculpa, mas eu sou sincero com as minhas palavras, que no passado, não tão instante, você homenageia a presidente da UPA, a Paola Jordani, dando a ela aqui uma linda homenagem concedida pela Casa de Leis, vinda da sua pessoa. E hoje você vem a essa tribuna e vota contra a UPA. Esse projeto é de minha autoria, eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar. Verdadeiramente eu defendo, já como o presidente, a causa animal, seja de quem for a autoria deste projeto, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, meu voto sempre será favorável. Mas eu acho que o senhor deveria valorizar uma entidade que é a UPA, e o senhor conhece muito bem. Como a maioria dos vereadores hoje dentro da Casa de Leis está falando, está engrandecendo o trabalho não só da Paola, mas como de toda a entidade UPA. Então, presidente, já não estou dizendo que meu voto, independente de qualquer coisa, sempre será a favor da causa animal. Muito obrigado, meu voto é favorável. Eu sou contágio, sou favorável ao projeto, contágio. Obrigado. 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 Certo, Pedro? Certo. 3, 6, 8. 3, 6, 8. 3, 6, 8. É... Empatou a votação. Empatou a votação. Não tenho a votação. Não tenho a votação. Não tenho a votação. Não tenho a votação. Essa era a hora da discussão dele. Na hora da discussão do Pedro aí... o encaminhamento de votação é o professor que fala. Entendeu? Agora estamos na votação. Na votação, empatou. 3, 5, 8 votos. Dois, quatro, seis, oito votos Não entendi, né? Sim Então, o meu voto é Eu sou contrário ao O que é tudo Votaram Votaram claramente O vereador O vereador de Valdeirão Vereador Anúcia Vereador Careca Vereador Elcio Vieira Juro Vereador Fábio Mondinho Vereador Pedro Zanabino Vereador Mauro Cadique Vereador Samuel Vereador Tão Votaram favorávelmente Vereador Bruno de Camargo Vereador Bruno Ribeiro Vereador Beto Pereira Vereador Pedro Marapia Vereador Fábio Matos Vereador Luzão Vereador Vantinho Vereador Loro Do nosso projeto Vereador Luzão 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 Luzão o veto parcial ao nº 8, 2017, ao projeto de lei nº 87, 2017, ao diretor de autoridade do diretor Graves Maravilha. O veto parcial ao projeto de lei complementar nº 87, 2017, de autoria. O veto de autoridade do Executivo, Sr. Presidente, apareceu na Comissão de Justiça em relação ao contrário ao veto. A Comissão deve oferecer o contrário ao veto da sua comissão. Ok. Peço aos senhores vereadores que o veto do projeto de lei nº 87, 2017, está em discussão. Votação nominal, Sr. Presidente. Presidente, em relação a esse veto parcial, o projeto da Igreja Padrão Bar, do município de Lorena, eu estive conversando lá na prefeitura, o doutor Diego, o doutor Adriano, o pessoal, eles nos explicaram o porquê desse veto parcial, nós vamos estar tirando do projeto apenas um parágrafo, que é o 2, então nós entramos como um acordo que, de fato, estava correto lá. Então peço aos novos pais aí, agradeço, à Lúcia, que eu parecerei contrário ao veto, mas eu peço aos vereadores que votem comigo aí nesse veto, seguindo o veto do prefeito lá, que é apenas um parágrafo. Então o veto é apenas um parágrafo, o segundo parágrafo, o veto é artigo 2º, artigo 2º, obrigado, Sr. Pedro, e é um veto parcial, obrigado. O veto continua em discussão, não apenas em discussão, está em votação. Retiro a votação, não, senhor. Está em votação, senhor e o vereadores, quem tiver, eu pedi o voto tirar, eu quero tirar, eu quero tirar, eu quero tirar, eu quero dar votação. Ok, a pedido do vereador de votar em votação nominal, porque tem dois minutos, presidente. Presidente, eu vou encobrir a sua prefeita aqui, a questão desse projeto, nosso amigo Maravilha, o prefeito, parabéns, sua prefeita, é isso aí, eu estou comemorado com o veto de sua prefeita, e isso significa que o juízo da prefeita está trabalhando bem. Parabéns ao prefeito do Cidade de Lorena, que vetou um projeto do novo vereador Maravilha. Então Maravilha, eu vou estar com o prefeito do outro, e espero que companheira também, minha boa é quem, você é que você é que bota, obrigado. Vereador Lúcia, vereador Careca, vereador Duto Camargo, vereador Duto Ribeiro, vereador Beto Tereza, vereador Cleber Maravilha, dois minutos vereadores. Presidente, só para deixar claro, para toda a população, é um veto parcial, é parcial, o projeto é excelente, o projeto é de forma da igreja, é de forma da obra de Deus, então houve um entendimento, nós falamos com o jurídico, ele mostrou na lei, que ele está com certo, então, nós concordamos com esse veto parcial, o projeto ele continua, o projeto será sancionado, mas nós tiraremos apenas um parque afora. Obrigado, presidente. secretário, vereador, vereador Maravilha, que ele está com o valor, sou favorável, vereador Pablo Algui, vereador Pablo Matos, vereador Pedro, vereador Luiz Al, vereador Mauro Batista, vereador Samuel, vereador Band, O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorávelmente O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável O peito foi aprovado por 16 votos, votaram favorável Artigo 1º de janeiro de 2018, do parágrafo 2º do Projeto de Lei Complementar nº 99, parágrafo de 2017. O vereador abaixo-assumado, nos termos do artigo 179, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda sobre cima ao Projeto de Lei Complementar nº 99, parágrafo de 2017. Artigo 1º, fica suprimida a expressão, produzindo seus defeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, contido no artigo 2º do Projeto de Lei Complementar, passando ao mesmo à seguinte redação. Artigo 2º, esta lei entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Artigo 2º, as demais disposições permanecem inalteradas. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017, ao sim, veio a vereador. Justificativa e o parecido. Justificativa, considerando que no dia 1º de agosto, o Supremo Tribunal Federal fixou o tese de repercussão geral, onde consta que, abre aspas, a segurança pública, presentes à prevenção e combate a incêndio, faz-se no campo da atividade princípua pela unidade da federação, e porque esse serviço essencial tem como viabilizar a arrecadação de impostos. Não cabem ao município a criação de taxa para tal fim, já já acho. Por este motivo, o projeto de emenda supressiva se justifica com o intuito de revogar a referida lei de imediato, entrando em vigor na data de sua publicação. Deste modo, solicito o voto nome de meus pais, para que possamos iniciar as discussões e debates, visando sempre o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017, é o Silviera, vereador. Sr. Presidente, comissão de justiça e redação, favorável à emenda, finanças e orçamento também favorável à emenda. Está em discussão a emenda. Não há emenda. Discussão. A emenda dele está em discussão, porque o projeto é dele. O projeto é dele. A emenda dele. Mas o projeto é dele. O projeto é dele. O projeto é dele. Tem que fazer a lei tudo, senhora. Tem que fazer a lei tudo. Peço aos senhores vereadores. Não há emenda em discussão. Está em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, vai fazer como se encontra. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 votos ao concordar emenda. Faça a leitura do projeto. Prefeitura Municipal de Moreira. Projeta a lei complementar número 99, parágrafo de 2017. Revoga a lei complementar municipal número 77, de 9 de outubro de 2009, que institui a taxa de serviços de bombeiros. Artigo 1º. Fica revogada a lei complementar número 77, de 9 de outubro de 2009, que institui a taxa de serviços de bombeiros. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus refeiços a partir do queiro de janeiro de 2018, revogando as disposições que encontraram. O contrário, Lorena, 10 de agosto de 2017, abre uma conta de decreto municipal e justificativa, apesar dos vereadores. Submeto a elevada consideração desta casa, presente mensagem, que tem por objetivo revogar a lei complementar número 77, de 9 de outubro de 2009, que institui a taxa de serviços de bombeiros. como forma de manter atualizado o ordenamento jurídico municipal com os entendimentos recentes, especialmente em virtude da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, os autos número 643-247, com disponibilização apenas a santidão de julgamento em 1º de agosto de 2017. É necessário revogar e conferir a lei que está sendo proposta por este projeto. Por isso, contamos com a aprovação desta mensagem para esta igreja-cárcara, no regime de urgência, dada a sua transcendental importância. Por essas razões, é que esta mensagem se justifica e, na certeza, de mais uma vez, poder contar o governo clássico desta igreja-cárcara de eleitos, solicitamos que esta mensagem de eleitos se apreciarem em carácter de urgência para o artigo 41 da lei urbana do município de Lorena e aproveito o incêndio para renovar a vossa excelência nas suas partes e os vossos alemados e estímulos em consideração. Lorena, 10 de agosto de 2017, Atenciosamente, Flávio Marconi, Prefeito Municipal. O projeto 99, no arco de 2017, está em discussão. Não há discussão, o projeto está em votação. Eu coloquei em discussão, ninguém manifestou, eu coloquei em votação. Mas é qual o artigo também? Por favor. Porque eu tenho que ter dois pedidos nos pedidos. Vamos lá, qual o artigo que o senhor tem? Qual o artigo? Artigo 215. Pode ser lá? Não, artigo 217 que eu acerco. Então, artigo 217, você aceita dois pedidos. Obrigado. Obrigado. Não, porque eu tenho que seguir o rendimento, eu só vou... o artigo que ele volta, pelo seguinte, eu estou sofrendo aqui nessa casa, o professor Calçor, que nós não conseguimos o rendimento interno. Está vindo lá, o senhor Cristo, da prefeitura, que nós não conseguimos o artigo. Então, os vereadores, que ele tem utilizado o rendimento interno, fizeram um artigo para que a gente possa dar alunosamento na sessão. Nesse caso, agora, eu coloquei em discussão, não tem discussão, coloquei em votação. A pessoa colocou questão de ordem, o artigo, tanto o artigo 217, que pela ordem. Então, é pela ordem, é quando você vai... 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 É o objeto que o senhor vai falar. Pela ordem, é quando está em discussão. Porque agora, como não está em discussão, como não está em discussão, está em votação, e o senhor, pela ordem, não é positivo. Então, por exemplo, o senhor, de votação nominada, aí sim, com o artigo, aí a gente coloca o poder de votação para os organizadores de Deus. Tá? Então, o senhor, nomeado. Votação nominada. Ok. Votação nominada, solicitado pelo vereador de qualquer lugar. O senhor tem dois militares. É, senhor presidente, até que o senhor está falando com o prefeito que está mandando tanta coisa para o senhor, então, se faça o favor mandar para ele lá, entendeu? Para o jurídico dele. Se o governo mandar para o governo fazer a cirurgia esquerda, para ter sacado de lei, que não venha parar na minha casa na segunda-feira. Que não venha parar na sala, projeto de cirurgia do senhor prefeito, do senhor prefeito, para lá na minha mesa, entendeu? para mim não padecer para entrar na minha sessão. Então, eu também, que é uma sessão do senhor prefeito, que por aí também está errada, pelo juízo de exército. Então, se for a gente, eu quero dizer, sou favorável ao projeto e quero aproveitar a pergunta aqui, senhor prefeito. O senhor agora aqui, que eu está mandando um projeto, uma alheia errada, que o senhor mandou para essa casa, para cobrar o imposto do bombeiro nessa casa e foi votado para o meu ouvido de vereador para quem estão, um projeto funcionário que podia ser votado na população, ou ele manda um projeto aqui e eu vou retirando essa decisão do bombeiro, que é ilegal. Eu quero perguntar para o senhor e eu já pergunto aqui para o senhor dizer, quando o senhor vai começar a devolver o dinheiro, o senhor não tirou da população delineamente do bombeiro. se o Márcio vai nessa casa e quando lá começaram a devolver o dinheiro, é isso que eu queria dizer nesse momento sobre ele, se eu for morar o meu projeto. Pós-vereador, vereador Núcia, pós-vereador, vereador Careca, pós-vereador, vereador Bruno Camargo, pós-vereador, vereador Bruno Mendeiro, pós-vereador, vereador Pedro Pereira, dois minutos, vereador. Senhor presidente, nossos colegas todos aqui presentes, gostaria, primeiramente, de parabenizar o senhor prefeito municipal por estar caminhando esse projeto nessa casa, haja visto que temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está em discussão e ele não foi homologada ou uma decisão do Tribunal. Então, quando o vereador vem aqui e vem dizendo que o senhor prefeito quando é um projeto errado nessa casa, uma cobrança errada, o vereador tem que saber primeiro o que ele está falando, porque isso é uma decisão dos que estavam no Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com o prefeito, com o competente, haja visto que todos os municípios estão sendo afetados no Brasil. e como não foi homologado essa decisão final ainda, eles estavam encaminhando esse projeto porque sabe que até o final do ano vai ser homologado para o Supremo Tribunal e onde todas as prefeituras já estão colocando esse tipo de projeto para quê? Para que possa ter o exercício do ano seguinte. É apenas isso. Agora, esse negócio que se tiver que devolver a prefeitura vai devolver não o que é feito, é a prefeitura. Essa decisão está no Supremo Tribunal Federal. Então, o vereador Antio José II tem que saber passo a passo as decisões não só aqui em Goiânia, mas no Brasil, principalmente, para não estar usando as impunas e fazendo besteira. Qual o vereador? Ou favorável, o vereador? Vereador Pérez Maravilha? Vereador Elcio, vereador? Vereador Fábio Longuinho. Dois minutos, vereador. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa de administrativa, senhora vereadora Lúcia, senhores vereadores, plateia aqui presente, ouvintes e internos. Hoje, este vereador vem a esta tribuna parabenizar o chefe do Poder Executivo pela iniciativa no qual foi encaminhar a esta Casa de Leis um projeto que visa subtrair em definitivo a cobrança da taxa de bombeiro no município do Noresta. Decisão esta, tomada sabiamente, respaldada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a cobrança de tal taxa dentro da municipalidade. Talvez, este mesmo prefeito, acredito ainda, que no próximo ano, quando há uma votação do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de devolução em todo desta cobrança que lida, possa, conforme o próprio vereador Beto Pereira falou em sua fala, encaminhado projeto para que possamos discutir aí como seria o reembolso desses valores aos contribuintes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas do nosso município. A emenda do vereador Beto Pereira infelizmente foi reprovada com relação à possibilidade desta restituição, mas eu acredito que quando tiveram a decisão judicial, o próprio prefeito que caminhou o projeto já regirando esta taxa daqui para frente terá a mesma oportunidade, não tenho dúvidas de fazer com que o município seja pessoas físicas ou contribuintes, tendo os valores eventualmente arrecadados de forma indevida restituídos. Então eu voto favorável do projeto de lei do senhor presidente, dizendo que nesta vez o prefeito agiu de forma correta. Então muito obrigado. Favorável, vereador? Vereador Pablo Macos? Vereador Pedro D'Avito? Dois minutos, vereador Pedro D'Avito? Senhor presidente, senhores vereadores, senhor abordadores, senhor presidente, professor, todos nós sabemos que a compreensão da taxa foi constitucional e o dinheiro arrecadado pelas infraestruturas foi aplicado. Agora, como é que vai ser paga essa diferença? quem tem um PTU que paga pouco de petróleo dependendo da sua localidade, da sua residência, tudo bem, as indústrias pelo comércio pagaram uma taxa de bombeiro maior. Mas agora, há uma dificuldade não só em Lorena, mas em todos os municípios brasileiros em restituir esse valor aqui de direito. E agora, vamos colocar a corda, a paga do pescoço para o prefeito na outra área da investigação. Receber é um direito, é um direito. Agora, como vai receber? Eu tenho certeza que as câmaras municipais de todo o Brasil também estão entrando. Vamos já entrar em contato com os seus respectivos prefeitos para saber como vai fazer. Por isso, respondo em nome daquelas pessoas que vieram aqui no lugar, infelizmente, vamos ter que ter um pouco mais de paciência. se o caixa da prefeitura oferece numerário suficiente, dinheiro suficiente, tenho certeza que seriam pagos. Mas, infelizmente, não é dessa maneira. Então, nós temos que dar um voto de crédito de morrião não só ao prefeito do Instituto de Lorena, mas a todos os prefeitos, porque não tem como. O dinheiro não foi separado de uma caixa que está lá separado de montagem, foi usado em obras. Quando bem usado, ótimo. O pior é quando mal usado. Então, nós todos sabemos que haverá essa dificuldade, tanto para mim como qualquer cidadão que pague o seu imposto. Mas eu tenho certeza que, paciência e sabedoria, o senhor prefeito irá restituir dentro das possibilidades, desde que não envolve um tribunal de contas que venha no futuro a negativar a sua ação na devolução desse dinheiro que vai prejudicar o gerente do município ou o município. Então, sou favorável a esse projeto de reino e quiserem que todos possam receber na conta. Vereador Luizão, senhor, 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 vereador Mauro Padique, senhor, 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 vereador Samuel, vereador Vandinho, vereador Oscar. O projeto foi aprovado por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 votos. Votaram favoravelmente vereador André Valdeirão, vereador Alúcia, vereador André João Careca, vereador Bruno Camargo, vereador Bruno Ribeiro, vereador Pedro Pereira, vereador Cleber Maravilha, vereador Elcinho, vereador Fábio Alguim, vereador Fábio Matos, vereador Pedro Dabrito, vereador Luizão, vereador Mauro Padique, vereador Oscar. O nosso projeto... ... ... Obrigado. Dispõe sobre autorização legislativa para repasse de verba para o Instituto de Alogárea. Lorena, 17 de agosto de 2017, Fábio Martins, Prefeito Municipal. Pareceres favoráveis, Sr. Presidente. O projeto número 134 de agosto de 2017 está em discussão. Pelo amor do vereador Bruno Camargo, o senhor tem três minutos, vereador. Sr. Presidente, eu quero aqui, pelo menos novo, já parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, um trabalho técnico fantástico que vem sendo realizado em prol da nossa cidade de hoje. Não posso deixar aqui, é de trazer também total apoio que a nossa vice-prefeita tem dado a juventude de nossa cidade, tendo em vista todo o trabalho que ela tem feito em prova dos jovens, dos adolescentes e principalmente das crianças. Mas não posso ficar lá. Eu, no primeiro momento da sessão, fui da fala dessa tribuna, onde levantaram que o prefeito Fábio Martins, ele não tem investido muito, ele não tem investido muito, e está aqui um projeto que faz desmentir essa fala. Nós temos, hoje, por obrigação, antes de destinar qualquer apoio financeiro a qualquer entidade ou secretaria, passar por essa casa de direitos. O prefeito Fábio Martins, desde o contato passado, vem trabalhando atuamente na criação do símbolo da juventude. Verba esta, que está sendo dotada agora, aqui, nessa casa, um envencimento que vem justamente a atender os anseios da juventude da nossa cidade. Agora, é fácil cobrar, mas esse projeto está mais de 60 dias parado dentro dessa casa de direitos. Esse projeto, que já poderia ter sido votado às condições seguradas. Hoje, eternamente, eu tenho certeza que ninguém vai contra a juventude da nossa cidade, esse projeto vai ser, prausivamente, votado favorável. Porém, nós precisamos levar o conhecimento da população. E aqui, seu presidente, eu tiro a responsabilidade de vossa excelência, que vem fazer um trabalho mais rico nessa casa. Mas eu queria pedir o apoio das condições. Pois um projeto tão grande varia como esse, não poderia ficar parado tanto tempo nas condições. Quem perde é a população. A juventude, ansiosamente, me enganava na rua e perguntava, vereador, e o nosso projeto? Ele está na casa? As condições. Nós precisamos, seu presidente. Eu sei que vossa excelência tem um trabalho dinâmico, é competente, sabe o que está fazendo, mas nós precisamos do apoio. E eu peço cuidadosamente a todas as comissões que possam todos os projetos executivos e a melhoria do povo noroense possa ser o mais rápido possível liberar. Hoje, a juventude ganha e luta nesse projeto. Os jovens, a partir de agora, terão a oportunidade e nós teremos ali, no centro, na praça da estação, com a casa da juventude do noroense, graças ao apoio dessa casa, a vocação grande desse projeto. Obrigado. Ok. O projeto continua a discussão. Pela ordem do vereador, o senhor presidente, de nossos colegas. Acabamos de ouvir o líder do PMDB, do Michel Temer, o assessor do Michel Temer, Bruno Camargo, é Bruno Temer. E hoje nós temos aqui nessa casa um projeto de lei que vai, a prefeitura vai liberar um valor para que essa entidade possa estar colaborando na cidade. Mas, engraçado, ele destacou bem o Bruno Temer que Lorena hoje vai poder trabalhar com jovens. Por que ele está falando isso? Porque ele fechou o cenário em Lorena, que existia há 40 anos. Era uma coisa inédita. Aí, o jovem poderia ter uma profissão técnica. trabalhar na VARCE, trabalhar na Comilho, trabalhar em todas as fábricas aqui do fundo, o Vale e São Paulo. E o que ele fez? Fechou. Aí, quando ele fechou, agora, com isso, vai ser a solução dos problemas. Lorena não vai ter mais problema de segurança, como nós temos, 70 e poucos por cento tem dinheiro que sair na rua, porque o Bruno Temer fechou o cenário. E, nesse momento, nós recebemos aqui uma elogia da Marieta. Que ótimo que ela esteja trabalhando. Mas eu peço que o senhor leve a indicação nossa da população, que a segurança está no lixo. Isso que está acontecendo lá em Lorena, não podemos continuar nesse caminho. Com falta de segurança, com falta de saúde, com falta, hoje, do trânsito, do caos. E é esse elogio que nós estamos percebendo pelo livro do PNDB, o Bruno Temer, que é o assessor direto do Michel Temer. E hoje, Lorena, nós, morenense, não aceitamos a política do Temer. Somos ONCA essa corrupção de mala pra cá, de mala pra lá. Somos ONCA. Não queremos mala. E essa mala, que é produto de corrupção, de uma ponte de 400 mil reais, a arte é mala pra levar dinheiro. E nós entendemos aonde vai, aonde acontece essa corrupção. PMDB, partido mais corrupto. Acho que junto com o PT, né? Ainda não estão escutando quem rouba mais a nação brasileira. E nós temos hoje, na pessoa do nosso vereador Bruno Temer, a nossa indignação, revolta, repulsa a tanta roubadeira, dizendo, não só cocaína, né? Que é produto hoje usado pelo prefeito municipal, mas o dinheiro roubado. E até hoje que me deve a banana que ele ficou tracer hoje, o preço da banana, ele não trouxe. Fica aqui a nossa revolta e o desafio dele, que ele ainda vai fazer quanto custa uma banana. Tem Lorena? Né? A banana aqui com o prefeito Comer é mais de 14 reais? 12? Não sei. Mas ele consegue fazer essa multiplicação. Eu aguardo a resposta e tenho certeza aí que nós queremos. Senhor presidente, eu peço pro senhor encaminhamento e votação. O que é São Jorge Presidente? O artigo 226 encaminhamento e votação. E aí, veja bem, o vereador. O vereador estava usando a segunda. Ele, a semana passada, o Bruninho tinha pedido. Primeiro que ele conseguiu ao Bruninho. Ele acabou de pedir. Só que ele não tinha mencionado o artigo. Mas foi o mesmo fato que aconteceu com o Bruninho. Ele não tinha mencionado o artigo. Ele consultou o jurídico e utilizou, onde nós interrompemos as votações, o que seria da moção. Só recordar o que aconteceu na semana passada. Então, eu tenho que atender o primeiro pedido de encaminhamento e votação do vereador. Mesmo sem ter falado o artigo. É, tudo bem. Exatamente, eu fui democrático com o vereador Bruno Bruninho, na sessão passada. Agora, a questão de orquestra. A questão de orquestra. A questão de orquestra. Não, pela orquestra. Pela orquestra, o vereador está. Três minutos. Senhor presidente, beijo boa noite. Seus vereadores, boa noite. População do presidente, boa noite. Ouvinte da Rádio Nacional, de 80. Beleza. E treinados. vereadores. Vereador Bruno Camargo. Eu tenho um grande desejo. Geralmente, boa noite. Agradeço. Agradeço a todos. E o senhor. Agradeço a todos. O senhor. questionamento em relação às comissões. O senhor foi declarado, o senhor me deu para a frente em relação ao trabalho, eu tenho feito grato pelas suas palavras, espero que esse convite sempre seja cada vez melhor, mas o senhor mencionou a questão das comissões. E eu vou ter informação dos prazos das comissões, todos foram dentro do tempo adequado, então, tanto a comissão de justiça e redação de comissão de finanças cumpriram o caso. O projeto é de grande valia como o senhor funcionou. Ele só não foi votado com antecedência, porque nós entramos com a ordem do dia que seria o PPA, certo? Então ele não entrou. Então ele ficou comprometido devido a esse motivo da votação do PPA. E o PPA depois se corrompou para uma outra semana, onde novamente ele não pôde entrar em votação. E hoje ele está em grana. Então é só para o senhor ver a questão do retimento, né? Mas, gente, a questão que o senhor mencionou agora, eu procuro no máximo possível atender tanto os vereadores que falam que aconteceu com o vereador o senhor a semana passada veio e pediu o artigo o qual o vereador Bruno I não tinha pedido. Mas o vereador Bruno I veio na figura I e depois fortificou e nós concedemos ao Bruno I da mesma forma que aconteceu exatamente com a sua excelência. Então eu procuro dizer que quem usa o primeiro espaço porque na realidade o conhecimento interno não é conhecimento de todos os vereadores que até por essa pertence. Por isso nós utilizamos o jurídico como nós utilizamos também da informação da secretaria. É um projeto que não tenha dúvida que será aprovado por todo o presidente que está de parabéns em relação ao projeto. e nós vamos procurando sim trabalhar cada vez mais dentro desse evento cada vez mais dentro de uma harmonia cada vez mais buscar o consenso nessa casa porque nós já passamos dez meses e ainda existem alguns rancores ainda existem algumas deficiências que chamam relacionamento interpessoal e além do relacionamento interpessoal eles também se refletem no relacionamento coletivo e nós estamos buscando isso cada dia que passa e vossa excelência tem contribuído para que tenha um ato positivo entre a gâmara municipal e também do executivo. Então se nós utilizarmos aqui a tribuna mencionando o nome de vereadores se nós utilizarmos a tribuna fazendo críticas com os sonhos cada dia que passa nós vamos passar o nosso mandato isso aqui vai virar uma guerra. eu acho que pela nossa formação tanto humana e tanto espiritual eu acho que cada dia mais se a gente buscar paz cada dia mais se a gente buscar armoria cada dia mais se a gente procurar pensar na cidade de Florento nós teremos grandes resultados e assim as próximas eleições vocês serão votados a retornar ao cargo dessa forma que eu me chego. Muito obrigado. está em discussão pela ordem dependentora de qualquer irmão o senhor tem três minutos presidente vai falar pessoal do operador do senhor Camargo eu faço parte da comissão e quando ele vier para a tribuna aqui e falar de comissão ele cita nossa comissão se eu falar com os projetos ele vem aqui na tribuna e cita o nome da comissão que jamais eu deixei na minha mesa um projeto que eu deixei na minha mesa eu não tinha mais para poder a cidade para andar e protocolar para o alcançar então Alberto eu vou dizer o nome que eu venho aqui sinta o nome sinta o nome para a comissão que está amarrando os projetos principalmente que os indudiram na comissão dessa casa então eu queria pedir o senhor por favor que contra a minha pessoa contra o meu comissão contra a minha comissão jamais serão segurada acabei de falar com o professor aqui esse professor chegou na minha sala no meu ouvido eu desbatei então eu vou pedir carinhosamente quando o senhor vier na tribuna relatar alguma coisa contra qualquer vereador aqui que o senhor sinta o nome que eu estou da lei com o professor e eu tenho que falar que eu sinto o nome das pessoas então eu peço o favor o senhor não está gostando do governo está com o chefeu ou não então é isso que eu queria falar é basicamente esse tratamento é importantíssimo para a nossa cidade e eu vou voltar para a sua hora do vento e eu vou fazer o senhor obrigado o senhor eu quero continuar a discussão pela ordem do vereador Beto Pereira o senhor presidente silêncio por favor do plenário o senhor presidente vence a tribuna vamos focar no assunto que é o projeto quero cumprimentar e mais uma vez parabenizar o prefeito com esse projeto hoje o conselho municipal da juventude aponta aqui presente Moisés que é o primeiro secretário Moisés Maldatino é o primeiro secretário eles estão realizando um trabalho muito importante com as crianças e os jovens do nosso município e esse projeto é um apoio direto da prefeitura municipal reconhecendo a importância da juventude do nosso município que através não só desse recurso mas com o espaço deles agora que vai ser onde é a guarda municipal que é na praça da estação ali agora vão ter espaço de encontros para não só na área da diversão mas também debatendo ideias projetos que visem essa juventude então está de parabéns poder executivo e peço o apoio dos padres da Tentão para que votem todos os favoráveis para que essa juventude possa dar mais esse passo mais esse passo parabéns Moisés e um abraço a toda a comissão e que Deus continuem a ver o sonho da vaga de vocês para a frente da juventude do nosso município obrigado o projeto continua em discussão pela ordem do vereador Pedro Davila Brilho o senhor tem três minutos senhor presidente senhores vereadores senhor senhor esse projeto visa um repasso de guerra ao Instituto de Alonso que trata de jovens entre 13 e 18 anos justamente aquela fase em que o pai e a mãe já não é mais um super herói o super herói desse jovem a partir de seus 12 13 11 anos é aquele que estava na rua com má intenção é por isso que nós temos a dolorosa a dolorosa o doloroso dever de ver através da televisão o quanto os jovens que não são amparados pelos pais não são amparados pela sociedade se enfilam no mundo das normas é isso que acontece é o roubo é o latrocínio é o homicídio é o assalto por isso que nós temos que fomentar sim essas ideias para tentar tentar tirar aqueles jovens que já estão se encarinhando para o ministro das normas qual família não gostaria de ver o seu filho ou a sua filha no bom caminho é triste é lamentável uma família saber que tem uma pessoa usuária de droga saber que a prefeitura do seu município não tem ações de prevenção de ressocialização e é o que acontece e todos nós pagamos o preço pela falta dessas ações sociais sou favorável para isso por exemplo e que realmente possamos tirar amparar esses adolescentes adolescentes que hoje nós temos aí no mundo crianças com 11 anos ajudaram quem já é o chefe de droga porque em 11 anos o que faltou a ele o que faltou na sua família o que faltou na sociedade o que faltou nos poderes substituídos para evitar aquela criança de 10, 11 anos fosse o chefe do carro o que faltou essa criança morre nas nossas formas é isso que nós podemos compensar eu sou totalmente favorável ao projeto o projeto continua em exclusão pela ordem do vereador Bruno Camargo votação nominal não havendo mais exclusão o projeto está em votação pedido do vereador Bruno Camargo votação nominal adeval germãos Ana Lúcia Anderson aparecido vereador Bruno Camargo senhor tem dois em votação senhor presidente é triste é difícil quando a gente indaga um assunto tão importante que vem para o município aí o vereador vai meio que sem discurso e extravia o assunto para segurança para trânsito chama a gente até de companheira o tema não tem problema eu hoje estou aqui representando uma administração que trata-se de governo Fábio Marcones e Marieta Bertaneiro e eu tenho certeza que esse governo foi aprovado nas urnas e tem a aprovação da cidade do governo agora como o mundo sabe segurança é de grande responsabilidade do governo de estado nós sabemos também que hoje se for falar de trânsito nós temos que saber que existe uma estrutura física e uma estrutura de homens que estão trabalhando agora vamos falar do projeto o governador vem a essa tribuna falar que o prefeito fechou o cenário nós temos que olhar no passado eu não quero trazer essa tribuna eu quero falar de presente e o presente está lá e o balerinho formando e capacitando lá no centro de vírus que é aqui para organizar o meio do carete parabéns tem um trabalho fantástico na CECAP e a participa pelo meio do cenário são mulheres que através do quadro de postura levam o pano para dentro de casa são mulheres que no dia a dia tem a oportunidade dentro da prefeitura municipal e muitos estão sustentando a família agora falar que esse vereador não trabalha no modo emprego foram mais de 10 anos de CEE são mais de 8 anos que a agência abre são dezenas e centenas de jovens que nosso projeto colocou no mercado de trabalho através do estágio do aprendiz então vereador é importante que nossa excelência conheça a verdade e aqui eu quero parabenizar toda a juventude do Loureiro que terão mais apoio a partir de agora por meio desse projeto obrigado seu próprio vereador o que fala do Loureiro o próprio vereador o vereador o vereador o vereador Pedro Pereira o próprio vereador Pedro Madrid oi 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 vereador o presidente só vamos lá nesse projeto todos os projetos que vem do ponto aí para beneficiar pode contar para todos os vereadores da norma aqui, nós trabalhamos com jovem, por gentileza, por favor, por gentileza, por favor, por favor, preste silêncio, o vereador está usando a pintura, ele precisa, ele precisa falar, eu gostaria que vocês dessem atenção, por favor. Muito obrigado, presidente. Nós trabalhamos com jovem, eu e minha esposa já fazem seis anos e é um trabalho honroso com o qual nós temos muita alegria. Hoje, todo o projeto que visa beneficiar jovem, adolescente, crianças, é projeto de honra, é projeto que merece o apoio de todos. Esse repasse vai ser muito bem-vindo para esse projeto, vai ser muito bem-vindo para essa juventude. Nós necessitamos, precisamos, urgente, de projetos como esse, que beneficia a juventude, que dá a exaúm a oportunidade de fazer, de fato, a verdadeira arte, não essas artes que estão apresentando para nossas crianças. Nós estamos aí passando um momento difícil, um momento em qual as nossas crianças estão sendo, de forma direta, atacadas. Nós temos que nos atentar para isso. Nossas crianças não podem, não podem, elas não podem ser atacadas como elas estão sendo, com ensinamentos errados, com apologias. Então, eu sou favorável a um projeto como esse, que venha beneficiar, que venha fazer um repasse e que seja muito bem utilizado para aqueles que estão na frente desse projeto. Parabéns todos, o seu prefeito e toda a equipe que venha atuar o projeto como esse. Projeto de muita valia para o nosso destino goleiro. Parabéns todos, o seu prefeito e toda a equipe que venha a apresentar. Parabéns todos, silêncio, por favor. Senhor presidente, veio satisfação estar votando para falar que eu fico ao projeto aí do prefeito municipal, porque, por ora, é um projeto que a ministra não resolve. Querido gerador Bruno, por favor, que ele é o líder do prefeito, que ele reconheça o prefeito aqui, mas ele não respondeu porque ele fechou o cenário em Goiânia, 40 anos funcionando aqui, ele entrou e acabou com o cenário nós não ouvimos uma resposta a resposta é que eu acho que 60 mil anos que já alocaram para resolver o problema dos cenários, nossa dissolução, essa parte doeu, porque isso é ficar longe de realmente começarmos a resolver esse problema, de capacitar os jovens da nossa cidade o trânsito, capital ele respondeu também, continuou na fala dele, que é o caos hoje, o Amílton Balerim, que continua continua, mas o cenário não foi embora, porque ele não quis continuar pagando a água, alguns e os seis perfeitos Arthur Balerim, o próprio pai dele, Carlos Marcones Aluísio Vieira Lu Pratim, Paulo Len pagaram, mas ele por então, né, o que hoje manifesta favorável a cocaína, fechou o cenário nós não temos hoje um perfeito cego que favorece os jovens e aliás, por um ano inteiro ficou aqui voltando a resposta aos guardinhas divins que Nossa Excelência aproveiteu no palanço o senhor falou da CK o senhor me deixou o careca realmente, parabéns ao careca pelo belíssimo trabalho que ele vem apresentando diante de tantas intersecções e dificuldades porque é do senhor e do dinheiro particular dele, porque se também desse com o perfeito estava fechado lá, que mandou a garrafa luz acabar com tudo o que fosse o careca e aí ele foi perfeito pro senhor acabou de mandar que ajuda o jovem ajuda mandando lacrar mandando fechar tudo que perfeito é esse e a lei que ele fez da bicicleta com o perfeito com vários oradores que falaram permita e ele mandou pra essa casa uma lei da bicicleta da bicicleta tudo podia andar e passou esse final de semana na praça todo andando à vontade até os guardinhos aparecem estava despedindo aparecem quer dizer chegou ao ponto que o prefeito realmente perdeu a mão meu voto é favorável ao dialogar e espero uma resposta completa sobre o Senai em Louvino muito obrigado Prócio vereador vereador tá aqui Prócio vereador vereador tá aqui Prócio vereador dois minutos vereador eu tinha que vota primeiramente eu ia para avisar ao prefeito da iniciativa que puder ajudar o Instituto de Alogar conheço o trabalho do Instituto de Alogar do meu amigo Marcos Rui Rocha estava à frente aqui no Estádio do Oreno há muito tempo esteve no início do mandato do Fábio acredito que essa parceria vai ser de grande valia para a juventude de nossa cidade parabéns ao prefeito parabéns ao Instituto de Alogar Marcos Rio Rocha a todos envolvidos na juventude Gustavo Rodrigues Alves meu aluno meu assessor estagiário do vereador Pedro Pereira Moisés a todos que participam dessa luta juventude é muito importante eu trabalho com juventude e que tenha mais gente envolvida da juventude com a política que venham para cá venham fazer parte que venham precisar e venham participar o mais importante que o futuro pode ser vocês aqui nessa região boa lei a todos e o rei abraço favorável professor Pedro Pedro Cabrinho senhor presidente eu vou pegar aqui um grande com as palavras do vereador Samuel quando nós todos nós vimos essa semana no março do Museu de Arte de São Paulo e no marco do Museu de Arte de Rio aquele outro empelado deitado na criança de 4 anos ou 5 anos passando a mão foi proibido o prefeito Marcelo Oliveira do Rio também proibiu e depois ainda dizem que aquilo é arte que aquilo é liberdade de expressão que aquilo é cultura aquilo não é liberdade de expressão nem cultura nem aqui num lugar nenhum só pode ser de inferno veja que ponto ser humano que está chegando daqui a pouco estão andando na rua de coelho de mão no bolso e vão dizer que é arte que é liberdade de expressão uma pitomba nós temos que lutar contra isso e quando tem esses projetos pra ajudar os jovens tem outros que são lá pra desesvirtuar os jovens será isso normal? olha pro teu filho pra tua filha vê se gostaria de ver o nu deitar no chão de um museu e dizer que aquilo é arte é uma merda nós temos que ter direito não temos que ter responsabilidade nos valores éticos morais religiosos e não pensar que tudo aí é bonito não é bonito não e também não é preconceito não você ter os seus valores éticos morais religiosos e segui-los e ir contra aquilo que é errado não é preconceito é você ter responsabilidade transmitir os valores aos seus filhos e aos seus netos não fazer de mamar do que estamos vivendo atualmente uma sociedade negatista tenta ter respeito sim vamos começar a ter respeito por nós próprios e assim vamos ter respeito pelos outros vamos valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado e não incluir qualquer coisa com ela e a sorrida aí de um bobo pensando que estava a fundo você traia outra coisa sou favorável ao projeto votar favorávelmente vereadora Lúcia da Saúde, vereador Careca da Locadora, vereador Cruz Camargo, vereador Cruz Ribeiro, vereador Pécio Ferreira, vereador Cléber Maradilha, vereador Elfim Beira Cruz, vereador Pato Lovinho, vereador Pato Márcio, vereador Peta do Labrício, vereador Luiz Dão, vereador Mauro Prasílio, vereador Fantinho e vereador Rocha. Encerrado os projetos, devido a solicitação do vereador Sábio Márcio, explicação do artigo 3.3, explicação pessoal. Peço ao presidente secretário que faça a chamada conforme o registro do livro de presença. Vereador Elfim Beira, vereador Maurinho Pradik, vereador Samuel de Mello, vereador Tão, vereador Aderaldir Ramos. Peço ao pessoal. Artigo 3.3. 1.3.3. 3.1. O presidente. Oi, tá polêmica essa pergunta. E vai treinar polêmica essa pergunta. Porque hoje eu tenho que reclamar, eu tenho que reclamar, nós estamos reclamando da segurança da nossa cidade. Tá terrível essa segurança. Eu quero pedir à Guarda Municipal que passe mais ali no Consocorro. Está tendo muito problema ali no Consocorro. Tem um cidadão com problema na nossa cidade. Agora há pouco o nome governador Pedro Abril falou tudo o que disse. No Rio já tem um governo. Tem um moço na cidade com problema mental que está passando pelado na nossa cidade. Dentro do Consocorro. Ali na Praça do Homem. Semana inteira pelado ali. E eu pergunto aonde está a Guarda Municipal na nossa cidade? Que o senhor prefeito colocou a nossa cidade com dinheiro que eu falei que é jogado fora. Que é jogado fora e roubaram lá. A escola lá do outro governo. Assaltaram tudo lá. Que essa Guarda não sabe nem aguardar o patrimônio público na nossa cidade. E tem um cidadão na cidade fazendo isso na cidade a semana inteira. Tive no Consocorro dos Tronos. Ele estava lá. Passou a mão na uma menina. Passando a mão nas meninas lá no Consocorro. Uma vergonha para a nossa cidade. Não. Tem polícia de 10 e 10 minutos no Consocorro. E não toma providência contra esse cidadão. Aí eu pergunto. Cadê o social? Vamos partir pro social da nossa cidade. Que já falaram muito bem aqui. Que... Quero pau dizer pra quem. Pra vício dizer pra quem. Quer ser social. Vai ver a situação. O problema. Que tem nas faças de Lorena. Que tem nas faças de Lorena. Um monte de gente lá fazendo fraude. Quer ser social. Não vai lá tomar convidência. Não vai ter nossas pessoas na rua. Não vai caminhar pro setor digno. Passou pra não sobreviver essa cidade. Depois que tem que falar. Existe um membro na cidade de Lorena. Que mais de quem era fora do presidente. Da assistência social em Lorena. Eu não sei porquê isso. Eu sou mais frio. Porque não acontece. Porque uma cidade próxima da cidade de Lorena. É de 3 em 3 meses com a família caliente na exéria. E eu estou sabendo essa cidade. E muita gente tem que reclamar pra isso. Se você tem 3 filhos na sua casa. Pequeno. Pra tomar o leite. É o livro que o livro tem por dia, galera. Por dia. Que entrega uma família que tem 3 crianças. Pequenas. Que mandam. Há uma vergonha. Livre que não pertene. E me defender aqui. A assistência social da nossa cidade. Leva lá pra ela. Que eu estou falando aqui. Muita gente passando fome. Porque não dá um sistema. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente. Senhor e senhores. Veja que ponto a raça humana está chegando. Um dia atrás. Um homem simplesmente. De cima de um hotel lá. Metralhou. Matou 59 pessoas. Na outra semana. Um cidadão. incendiou. Dez crianças. Dez crianças. Nove crianças. E uma professora. E deixou. Quantas mais. Deimadas. A questão de algum. Um ou dois dias atrás. Um carro comum. Um carro comum. Matou. Quase 300 pessoas. Na somalha. É que eu pergunto ao senhor. Um carro comum. Dez crianças. Um carro comum. Um carro comum. Dez crianças. de ação. Já são quase. Ou pra mais de 300 denúncias. Recebidas. Dela polícia. Enquanto. Do outro dia. Da uma deitada. Uma mãe. Uma criança. Deve ser a mãe. Ou. Ela pariu. Aquele filho. Mas, será que é realmente uma mãe? A criancinha passando. A mão. Um homem. É arte. Não senhor. Eu sou quadrado. Eu prefiro ser quadrado. Porque ver. A minha filha redonda. Sem saber. quem é o pai, prefiro ser quadrado do que venha o filho metido nas drogas, isso não é mérito, é obrigação, a própria bíblia diz quem ama, corrige, em nome de uma suposta expressão cultural, de uma liberdade de expressão, tem jovens, tem pais, tem a cabeça cheia de vento, é isso que a gente não pode aceitar, depois fica com aquela cara de bobo, dando risada, pensando que a turma está subindo para ele, a turma está rindo dele, da sua ignorância, da sua cristianidade, é difícil, é, mas não é possível, você agir erradamente é fácil, agir corretamente já é bem difícil, você tem que encontrar tudo aquilo que a sociedade, em certo caso, é meio imponha, como moda, como coisa moderna, como evolução do sexo, o homem, o primitivo, esse, como eu já disse senhor presidente, para terminar, a nossa raça é a raça humana, mas para chegarmos a ser humano, tá faltando muito o homem vem se evoluir ele pronto está destruindo a sua própria raça será que isso é normal? agora, pais vamos rodar vamos dar o melhor para os nossos filhos mas tem que ser ali, ó filho, se não, vale mais o pai é alguém bater no filho porque a polícia bater no fundo bater no seu fundo só isso, senhor presidente muito obrigado próximo vereador, vereador Pablo Antônio próximo vereador, vereador da reta locadora três minutos, vereador bom, amor, senhor presidente bom, amor, senhor presidente bom, amor, senhor vereadores bom, amor, já público, é de prazer senhor presidente, primeiramente gostaria de estar agradecendo aqui a presença da minha família aqui minha esposa, Marcia meu irmão André meu irmão, Robson que hoje é das coisas que está aqui no oriente passeando minha cunhada, Jéssica minha filha, Miri minha filha, Mirna minha filha, meu filho, Lucas minha filha, Miri e a minha estrutura está aqui a estrutura é essa e essa é a minha base o novo vereador Luizão não está aqui presado Luizão conhece a história nós aqui, mas com essa trajetória aí então minha base é essa e graças a Deus a gente vem com muita luta aí dia a dia conquistando aos poucos é importantíssima essa base base é tudo senhor presidente essa semana eu estive no março da CK e o senhor prefeito atendeu um pedido nosso senhor Pedro independente às caçanas de lixo ali tinha algumas caçanas ali que estavam com problema certo, eram aplicadas com foda quebrada e tudo e foi feita a substituição dessas caçanas eu gostaria de agradecer ao senhor prefeito Fábio Marcones seu secretário de obras da secretaria de responsável se puder me ver de trabalho antes do secretário de Portugal a época teve que ter feito essa substituição é muito importante esses moradores porque essas caçambas do jeito que estavam elas quando uma pessoa joga um lixo nela vaza aquela água de lixo ali e é animais mexem cavalo cachorro tudo isso aí é horrível e esse morador dos apartamentos ainda necessitava uma caçamba nova para poder colocar o seu lixo e os coradores têm reclamado ali na questão da época que está retornando o bicho ela pega a caçamba ela levanta a caçamba quando ela volta a caçamba ela joga a caçamba então isso tem danificado as caçambas então a gente pede na fiscalização da prefeitura municipal referente a esse trabalho da época que tem danificado essas caçambas também está sendo feita uma obra importantíssima ali na rua perto do Pós-Cocão do Guarani na rua Silvio Costa com a Avenida do Guarani está sendo feita uma importante obra de canalização para escoamento das árvores e das churras moradores na rua principalmente na Silvio Costa tem sofrido muitas enchentes então com esse trabalho feito na prefeitura ele vai vai agradecer esses moradores e vai beneficiar todos esses moradores o doceano está cabeceiro começou a prefeita a 300 pedidos é um pedido antigo que vai beneficiar vários moradores que tem esse problema sem agosto de você eu quero agradecer a todos pela oportunidade e dizer que vamos continuar com esse trabalho dia a dia procurando uma cidade melhor somando juntos de todos eles junto e de todos na cidade obrigado a todos ok nosso vereador 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 nosso vereador método mestre vereador nosso vereador 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 maravilha 13 minutos vereador mas das gerações contas Mas as palavras do Nave Pedro e do Pernambuco são as palavras também. Vemos um momento difícil, tanto no nosso país como em toda a nação, no mundo, momentos de manieras, ideológicas, momentos no qual a família está sendo bombardeada, grandemente bombardeada, fortemente bombardeada, aproveito para parabenizar o vereador Tareca, a família dele que está presente dando apoio para ele nesta noite, parabéns, o vereador atuante desse município. E eu quero aproveitar também e agradecer e parabenizar o vereador Tareca, a vice-prefeita, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Comunicação, todos que tiveram envolvidos no belíssimo evento realizado no dia 12 de outubro, lá no Centro Social Urbano. Eu estive presente lá por um momento, estava cheio, a festa foi linda, valorizando a criança, muita família naquele local. Então estão todos, parabéns. É isso aí, vamos investir, vamos festejar e vamos fazer obras que beneficiam a falida. Quero agradecer também aí ao seu Nelson, que tem atendido os nossos pedidos. A Secretaria de Serviços Municipais, juntamente com a Secretaria de Trânsito, fizeram uma obra ali, colocaram os deputores de velocidade, a Madami Cunha, não, a Madami Cunha não, a Madami Cunha e os irmãos dos funcionários da Nézio Valentim Correia, sempre, porque os vereadores, que nos antigos, inclusive o nosso presidente, também, porque o que o governo está, sentamos no gabinete do prefeito Carlos Marcones, e graças a Deus, hoje, se encontra a faca roubada naquele cruzamento que era no terceiro acidente. Agradeço também ao DER, que atendeu o pedido desse vereador, lá na Coutinho Nova, na Escola João Rinaldinho, colocou lá o refutório de velocidade, colocou as placas, e eu estive conversando lá com os pais, e todos estão muito felizes, porque hoje, graças a Deus, diminuiu muito o risco de acidente. Eu quero agradecer aqui todos os secretários, todas as secretarias que temos atendido, como atende o vereador, atende diretamente o pedido do município, porque é eles que nos chamam, é eles que pedem para nós, é eles que entram no Facebook, na internet, comentam, e a gente está à disposição. Eu quero dar uma noite aqui ao nosso amigo, o amigo Jorci, a esposa dele, que está presente mais numa sessão, amigo que acompanha entre caminhadas e corrida, e que é para analisar também, por sempre estar presente. Quero agradecer aí a nova população, que desde que caiu, no momento de escutar a sessão aqui, penso que é algo muito importante, porque aqui é um momento que viemos para discutir, para colocar ideias, e para colocar aqui em votação projetos que vão beneficiar, de forma direta, todos os municípios. Boa noite para vocês, e que Deus abençoe a todos. Boa noite, vereador, vereador Bruno Camargo. Senhor Presidente, eu posso ocupar aqui a tribuna, primeiramente para organizar o carreto novamente, em toda a família reunidos, e isso é um demonstrativo, como muito bem colocou, a nossa base, eu quero aqui mandar um grande abraço ao meu pai, minha mãe, o presidente Marilene, minha esposa, o presidente, o que tanto a ano, meus filhos, e isso é o livro que nos faz a cuidar todos os dias, estar aí na saúde, em prol dessa cidade, cada vez melhor. Senhor Presidente, eu quero muito bem nesse jogo, um trabalho fantástico, foi realizado nesse dia 12 de outubro, em prol das crianças da nossa cidade, realizado pela nossa vice, Maria do Pertelê. Porém, esse trabalho não foi feito só no centro da cidade. No dia 9, segunda-feira, ela subiu com toda essa estrutura, lá para a zona rural, reuniu todas as crianças, hoje matriculadas, e todas as crianças tiveram a oportunidade de também ter as festividades dicas do dia das crianças. Isso é o olhar amplo, para o município de Lorena. Não só atender a população urbana, mas também, como empresária do agronegócio, ela também tem hoje uma atenção muito grande em prol da zona rural. Não posso deixar aqui de agradecer também ao prefeito Pablo Carcóres, que tem feito um trabalho belíssimo, atender os nossos pedidos em prol da zona rural. Está sendo agora, essa semana, o jararaca, a finalização da ponte que foi pedido o nosso, foi feita a limpeza de toda a fabricação de bloquetes do bairro da Serrinha e também do Seno Alto. Foi feita toda a revitalização de estradas lá nas cenas, divisas com o bairro de São Miguel. Nós sabemos que muito tem que fazer, mas é um prefeito que sempre olhou em prol da zona rural atendendo os nossos pedidos. Agradeço ao Nelson Futebol, os nossos pedidos. Na rua, agora, recentemente, revitalizada a iluminação do Parque de São Luiz, hoje, eu tive a alegria de passar em frente à Praça da Pertute, à Praça Maria Solidora, iniciando-se as obras de recuperação dessa praça. É pedido nosso. Quero aqui também agradecer os reparos feitos na iluminação Itapurá, pedido nosso do bairro da Cruz, mas também não posso deixar de agradecer a revitalização granjosa que foi feita e está finalizando também o vizinho do rosto lá no bairro de Foucault, divisa com Cunha e com Silvias. Hoje, olhar para o centro urbano é a nossa grande desafio, mas nossos brasileiros também têm sentido, desde o mandato passado, um olhar profundo ao homem branco, ao produtor, àquele que vem aqui no centro da cidade trazendo o nosso dom de cada dia. Não posso deixar aqui de finalizar, seu presidente, pedir encarecidamente o respeito da EDP do Anderães e dos turísticos da nossa cidade. Foi sábado, ex-encostado cerca de 5 mil milhões da Genesa do Rio de Corrê, junta 7 de setembro, interpretando o trânsito para fazer próprio do bóssimo numa rede. Sem realizar a população, trazer o seu escolho para a população que for vencendo de Bairro da Cruz. Fica minha indignação aqui porque a população tem que ser tratada com distinto. Eu só gostaria de reforçar ao prefeito Pablo Marcones depois do bom período de tanta luta e tanta desinternação e ao morador da João Malafonte que hoje realmente está concluindo o processo da pavimentação. É uma luta desse vereador que foi um bom tempo mas espero que de uma forma ou outra eu sei que é obrigação de todos. Seu prefeito tem as suas obrigações, nós vereadores temos a nossa, mas não podemos ser aqui elegante e agradecido por todos os corações da João Malafonte a pavimentação que está sendo concluída depois do largo tempo de trabalho. Próximo vereador, vereador, Pablo Marcos, três minutos. vereador, vereador. Os faladores presidentes, parabéns pela iniciativa que nos deu no curso da cidade de ser executada, parabéns pelas palavras, presidente, e gostaria de contar de contar na íntegra que a gente fala agora nesse momento. Respeito, né, quem conhece o trabalho, sabe do trabalho do tempo da doutrina de mesa, tem alguns amigos aqui presentes, alunos que acompanham o nosso trabalho e participam. Respeito para os criadores, cada um tem a sua forma de trabalhar, um busca recurso, outro está do rei de lei, mas como eu citado, por exemplo, o outro criador que eu não vou citar o nome, mas a minha característica, eu renageei sim uma pessoa batalhadora que é a Paula Jordana, que é presidente da UPA, é uma pessoa que busca sempre recurso, trabalha em prol da causa animal, e fiz homenagem a ela, merecido homenagem, cada vereador tem a sua forma de trabalhar, eu tenho a minha, quando eu entrei no projeto de lei do autismo, o projeto de ofício, eu procurei o prefeito municipal, conversei com ele juntamente no projeto de lei e o projeto de lei veio, fui também com o prefeito com o projeto de lei do autismo. Isso gerou um benefício grande para os autistas, mas partiu de quem? Partiu do prefeito. Isso quer dizer que a gente está buscando o envolvimento do setor executivo, junto ao estatismo, para a população da cidade. Quando você, vereador, precisa de tampão curar, você pede para quem? Faz indicação, solicita quem? Ao prefeito. Então, é muito mais importante você buscar o prefeito conversar juntamente e ele apresentar o projeto e ele encaminhar a casa de leis para que seja de não só responsabilidade do vereador, mas também responsabilidade do prefeito. A pretensão podia ser melhor ainda. Tive dois projetos protocolados da causa animal, que é uma proteção dos animais que é a criação do FUBEM. A criação do FUBEM é um projeto completo que vai criar um conselho de proteção aos animais. Esse outro projeto que o vereador colocou em pauta, foi votado, foi divulgado. Um dos artigos do FUBEM, que é o artigo 13, que é o carnês do PTU, que foi surpreendial e que ignore o plano dos imóveis de Lourenço poderão de contribuição animal fabricativa e que vai então o teste. Então, assim, esse já existia no projeto anterior que vai se dar que foi protocolado muito antes que esse projeto foi encaminhado hoje. Foi aprovado, aprovou o projeto. O projeto voltou no governo português. Porque já estou em conversação com o prefeito municipal para que seja realmente efetivado o FUBEM em uma cidade. FUBEM que já tem em Talaté o meu amigo Douglas Carpone, que é o defensor da causa animal na cidade de Talaté, que trouxe base do benefício para a causa animal, a causa de Talaté. Agora, eu me pergunto, senhor presidente, artigo 13 de um projeto colocou por lado. Então, fica aí aos ouvintes que acompanham do nosso trabalho, que conhecem a pessoa. Boa noite a todos. Ok, próximo vereador. Encerrado a educação pessoal, vamos dizer aos senhores vereadores a questão da data tanto dos professores que já se encerrou com o título cidadão ou natal. Até o dia 19 do 10. Nada mais a ver da catar, tenho que encerrar a primeira sessão, agradecendo a presença de todos, convidando o juízo e colocando os mentiros vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 23 de novembro. No dia 20 de setembro. Tenha a todo uma boa ajuda. Obrigado.